Sejam bem-vindos ao nosso canal do Micotalk, esse nosso bate-papo semanal sobre fundos. Pessoal, primeiramente, eu gostaria muito, nós todos aqui da equipe, agradecer ao marco de mil seguidores no Instagram. Então, nós estamos muito felizes com esse carinho de todos vocês. Então, um grande abraço. Chamem mais pessoas aí para assistir o Micotalk, né? Porque esse trabalho aí de esporinho de vocês está fazendo toda a diferença para nós. Pessoal, tem todo mundo perguntando aí, eu já vou deixar bem claro aí para todo mundo, sobre as inscrições e o certificado. Então, para ganhar o certificado, vocês precisam, sim, inscrever, tá? E aí, depois, no final de todas as palestras, vocês vão receber esse formulário que vai estar aí do ladinho, no chat de vocês. E aí, vocês vão preencher esse formulário e enviar para nós. E aí, logo em seguida, né? Depois de um tempo, nós enviaremos esse certificado para vocês. Tudo bem, pessoal? Lembrando, só para dar um toque aí para todo mundo, inscreva-se lá no nosso canal, né? Nós estamos lá no... Tanto nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook. Então, corre lá e vai lá nos seguir. Chama os amigos, chama a família para nos seguir lá no nosso canal. E acionem aí o sininho para vocês saberem quando o Micotalca entrará. Gente, nós temos uma grande novidade, né? Que começou na semana passada, mas nós temos o segundo episódio do Micocast. Então, corre lá também para vocês ouvirem todas aquelas questões que ficaram aí sobre taxonomia. Então, corre lá no nosso canal do Micocast também. Gente, bora parar um pouco dessa falação, né? E vamos começar o nosso bate-papo de hoje. O nosso bate-papo de hoje é sobre Micologia Médica. E hoje nós temos três convidados incríveis para esse bate-papo. Então, nós temos o doutor Reginaldo de Lima Neto, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Biologia de Fungos pela mesma universidade e com período Sanduíche na Universidade do Minho, em Portugal. Ele possui pós-doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente ele é o professor adjunto do Departamento de Medicina Tropical na Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, doutor Reginaldo. Boa noite, Rose. Muito obrigado. Estamos aqui para colaborar um pouquinho. Agradeço demais o convite. Muito obrigada. Nós temos também a doutora Clarice Maia Carvalho. A doutora Clarice é graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo e doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, ela é colaboradora no projeto de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Boa noite, doutora Clarice. Muito obrigada. Olá, Rose. Obrigada pelo convite. Muito feliz de participar do Micotalk. Falar um pouquinho aqui da micologia médica no Acre, que vai, na verdade, estar contando o início da história. Com certeza. Obrigada. Eu acho que vai ser muito proveitoso a noite de hoje. Muito obrigada. E, por fim, nós temos também a doutora Amanda Lattercia Tranchis Dias, que é graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Alfenas e graduada também em Ciências Exatas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé. Ela é doutora em Microbiologia, com ênfase em Micologia pela Universidade de São Paulo e, atualmente, ela é professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Universidade Federal de Alfenas. Boa noite, Amanda. Muito obrigada, viu? Boa noite, Rose. Boa noite aos colegas, né? A todos que nos assistem. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite e daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre leveduras, cândida. Daqui a pouquinho. Muito bom. Muito obrigada, gente. Não é pra mim. Então, pessoal, a partir de agora, cada um dos convidados vai falar um pouquinho pra vocês sobre esse universo da Micologia Médica. E depois, nós vamos abrir a discussão para as perguntas aí. Portanto, anotem as perguntas de vocês no caderninho à parte e façam essas perguntas no finalzinho aí das palestras, tá? Uma boa palestra pra todos vocês. Obrigada. Ok, vamos... Tudo certo aí? Deixa eu ver, doutor Reginaldo. Ainda não compartilhou a telinha. Vê se... Tá compartilhada, sim. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora... Aí, agora coloca no modo de apresentação, por favor. Isso. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Ok, Rondi. Obrigadão. Então, pessoal, temos aí até 20 minutinhos pra conversar e eu pensei em dividir isso em dois momentos. Inicialmente, vou falar um pouco das principais infecções fústicas que temos aqui em Pernambuco e vou conseguir ampliar um pouco pra outros estádios do Nordeste, visto o nosso entendimento e algumas colaborações que a gente tem. E, em outra parte, falar um pouco de proteômica desses fungos que a gente faz o diagnóstico em nossa rotina laboratorial, né? Então, eu sou professor do departamento de medicina tropical, né? Participo do programa de pós-graduação em... Eu sou membro da pós-graduação em Biologia de Fungos e em Medicina Tropical aqui da Universidade e também participo da residência médica em Dermatologia, né? Eu apoio a residência no diagnóstico micológico toda semana. Então, venho aí desde 2012, 2012, toda quinta-feira, apoiando o diagnóstico laboratório micológico, né? Na residência em Dermatologia e a gente vem tendo contato, vem tendo uma aproximação e ganhando um pouco, né? No dia a dia de conhecimento, aprendendo a cada dia com isso aí. Então, vou mostrar algumas coisas a vocês que são comuns na nossa rotina, outras não tão comuns, que é boa a gente entender, né? Do ponto de vista até superficial, de pele, de unha, e também de algumas lesões profundas, de micose cutânea, né? Que vem se estabelecendo como infecções fúgicas endêmicas, né? Em nosso meio, tá? Inicialmente, vou mostrar aqui essas lesões de unha por uma dermatofitose muito comum, né? Quem tá na rotina micológica semanalmente e tem contato com esses casos, e a gente vai fazer uma escarificação aí e vai procurar filamento miceliano, né? E ali no septá de artrosporado, tipo de dermatófito. Muitas vezes é necessário esse apoio, o paciente pode ser que tenha uma psoríase não diagnosticada, pode ser que tenha um comprometimento ou periungual por outro, né? Tipo de agente etiológico. Às vezes tem uma nicobacteriose associada. Então, esse apoio laboratório é importante pra direcionar uma terapêutica mais resolutiva, né? Sempre, mensalmente, aparece também uma criança, sempre aparece um paciente pediátrico com alopécia em decorrência de uma dermatofitose também. Isso não é incomum. Então, do ponto de vista epidemiológico, é presente no nosso meio, não em adultos, de fato, em pacientes pediátricos. O nicomicose por canda também é muito presente, né? Geralmente são lesões mais na região da paroníquia, mas também regiões sumugueais não são tão ressecadas, tá certo? Como os dermatófitos, mas eu diria que, apesar da literatura evidenciar, dizer que existe mais o nicomicose por dermatofitose, em nossa rotina, a gente não evidencia isso. A gente tem aí, em média, de 12 até 15 pacientes toda quinta-feira. Metade desses pacientes são lesões de unha, é uma fração muito significativa, e sempre tem uma nicomicose por uma espécie de canda presente em nossos pacientes semanalmente, tá? E são lesões, às vezes, que a gente tem uma lesão associada, um pseudomonas, uma bactéria, um cócus, então a gente evidencia isso na observação, no laudo laboratório micológico, que evidencia no exame direto, as leveduras, o isolamento de cultura, mas na observação, relacionar se existe alguma bactéria associada, também é de muita importância. Às vezes aparece um nicomicose por fusário, que não é comum, então tem essas lesões, às vezes não são em todas as unhas, que são crônicas por anos, né? Muitas vezes também associado à atividade laboral com o solo, um agricultor, né? Então, eu acredito que eu já tenha tido contato com os quatro ou cinco casos de onicomicose por fusário lá no serviço, né? Citalídeo também, de mitiatum, ele tem, tá, ocorrido, então não é tão comum como o candida de hermatofitose, lógico, mas eu me recordo de alguns casos e a gente vê aí uma onicodistrofia, né? Uma severidade na lâmina ungueal do paciente, que é bem característico quando a onicomicose ocorre por esse fungo aí, né? A gente também tem pitiríase, né? Muito comum, muito comum, toda semana aparece caso de pitiríase vesicolo, e a gente, o método de porto resolve, a gente, na rotina, a gente não faz um diagnóstico, né? Tendo que isolar o organismo e cultura, né? Pontualmente, né? Se existe uma visão de um relato de casa interessante, a gente faz isso, mas na rotina micológica, a gente faz só o método de porto que é o necessário pra gente fechar o diagnóstico, né? Às vezes aparecem uns casos bem interessantes, né? Isso aqui, eu vou pedir perdão por algumas palavras que estão em inglês, né? Tem umas imagens que eu levei pra uma palestra no exterior, e aí não deu tempo de traduzir tudo, né? Um caso de um paciente HIV positivo, que tinha baixíssima célula CD4, e apareceu com essas lesões disseminadas em todo o tronco, em todo o abdômen, e no diagnóstico diferencial, né? O pessoal da DIP, da infectologia, achar que poderia ser leishmaniose, esporotricose, paracoco, tá? E a gente faz uma fita disso aí, né? Uma escarificação, e uma fita, e quando faz uma coloração com azul de metileno, vê todas essas leveduras que vocês estão observando aqui embaixo, agrupadas, parecendo cacho de uva, característica de malassésia, né? que isso é um caso que foi interessante isolar essa levedura, né? Totalmente atípico, e a gente tem que se atentar a isso aí, isso pode acontecer, tá bem? Nós estamos passando, né? Aqui no estado de Pernambuco, e não só no estado de Pernambuco, em relação ao Nordeste, Paraíba tem uma situação muito semelhante à nossa, é... Rio Grande do Norte também, né? Os colegas do Ceará não relatam tantos casos, como a gente tem ocorrido aqui, né? Não também tenho escutado casos da Bahia, ou tantos casos de Aracaju, mas daqui de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, existiu, né? Tem existido nos últimos seis anos, cinco, seis anos, um surto de esporotricose, e que a gente já considera esporotricose endêmica aqui no nosso meio. A gente tem semanalmente, né? Quando a gente iniciou um ambulatório de dermatoses tropicais, no HC, nas quintas-feiras, nós tínhamos aí um limite de dez pacientes por dia que vinha regular do estado, da atenção básica, né? Com esporotricose, tá? Mas atualmente a gente reduziu para cinco pacientes, né? O pessoal da atenção básica já foi treinado, capacitado, dos principais municípios aqui ao redor de Recife, para poder atender esse paciente no serviço de baixa complexidade. Mas ainda assim, a gente tem recebido, né? Nessa pandemia, a gente voltou a fazer esse atendimento ambulatorial há cerca de 30 dias, há quatro quintas-feiras atrás, e toda quinta-feira tem aparecido três, quatro pacientes de esporotricose, e que é manchete, né? Esporotricose é muito já presente lá no Rio, né? A esporotricose tem tanta evidência aqui no estado que ela entrou, foi a primeira micose de notificação compulsória aqui no estado de Pernambuco, a primeira e única, e ela é de notificação compulsória no Rio, no Rio Grande do Sul, e eu acredito que não em São Paulo, mas no município de Guarulhos, então eu acredito que em Goiás também, não tenho certeza, então alguns estados têm elevado tanto o número de casos que de 2015 pra cá, no Rio de Janeiro há mais tempo, mas em 2015 pra cá outros estados têm incluído essa doença de notificação compulsória, e a gente tem desde o início de 2017 até hoje, até a semana passada a gente está contabilizando pouco mais de 300 casos diagnosticados, é um número bem, bem significativo. Se você for procurar sobre esporoticose, consegue informações, reportagens mais antigas lá da Fria Cruz, o Rio de Janeiro é um berço muito relevante pra esporoticose transmitida pelo felino, então isso é uma matéria do agora, lá do Rio Grande do Norte, não é daqui de Pernambuco, como as primeiras matérias que eu mostrei, tá bem? A gente tem essa distribuição mundial da esporotricose, um trabalho interessante no caso de 2015, que evidencia como o Brasil é diferente dessa doença em relação dessa infecção fúrgica subcutânea em relação ao mundo, então de fato a gente tem aqui o esporotrix brasilienses, a gente de dezenas de isolados, a gente já fez o sequenciamento, eu acredito que em torno de uns 40, e a gente 38 esporotrix brasilienses e 2 esporotrix Schenk, então de fato nossa epidemiologia é muito similar ao que eu converso com os colegas lá da Paraíba, do Rio Grande do Norte e também os colegas da Fiocruz do Rio, diferente da Ásia que tem esporotrix globosa, que de fato é associado à transmissão pelo contato vegetal, esporotrix Schenk, que existe em outros lugares do mundo, aqui a gente tem uma doença zoonótica de transmissão, é uma zoonose transmitida através da arranhadura ou da moldedura do gato. Isso é um paciente nosso, uma paciente nossa que foi arranhada por um gato e ela começou com essa lesão 10 dias após ser arranhada no dedo, houve a formação desse nódulo flutulante que depois o cera com 17 dias e com 20 dias aqui no braço, né, então é uma característica muito clínica, muito típica da nodulação, da ascendência linfática, a linfagite ascendente causada por esse fundo. Outro caso, esse é um caso bem interessante, esse é o marido e a esposa, eles não referem ter sido arranhado por um gato, mas o gato vivia na perna da paciente e aí a paciente apareceu com essa lesão cutânea fixa aí e a gente fez e conseguiu, fez o exame e conseguiu isolar esporotrix em cultura tanto nela como no marido dela, tá, o marido dela é cabeleirei, ele relatou ter tido um pequeno trauma na mão por conta de, cortando o cabelo e deve ter servido de porta de entrada pro fungo que tá no ambiente na casa, então fala-se muito da arranhadura, muito da mordedura, mas a gente tem tido alguns pacientes que não relatam isso de jeito nenhum, né, então aqui é uma ascendência linfática no membro inferior, não é tão comum, é mais comum nos membros superiores, mas pode acontecer também. Lesões que assemelham leishmaniose, né, então a gente tem que ter um diagnóstico diferencial, leishmaniose e esporotipose atualmente, né, aqui são aspectos clínicos, né, a lesão de gato que pode ter um comprometimento, uma destruição facial, do focinho, da orelha, a gente não faz esse atendimento felino, mas tem um hospital universitário, o seu hospital veterinário que fica na Universidade Federal Rural em que eles fazem esse atendimento a esses animais, tá, e o tratamento é complexo, muitas vezes, muitos pacientes relatam que tiveram esporotipose ao dar a medicação ao intraconazol, ao gato, o gato, né, com a lesão, com a dor, morde ou arranha o proprietário e ele fica doente também. Então, a gente teve preocupado com a esporotipose, a gente vem pesquisando um pouco, a gente ontem, né, dia 27, a gente teve o aceite desse trabalho aí de, que a gente relata, né, o quatro casos disseminados de esporotipose transmitido por gato, né, na JAAD, o Jornal de Dermatologia Americano, uma excelente revista, né, aqui algumas imagens dos casos, tá bem, todos os pacientes, apesar de ter lesão disseminada em diversos sítios anatômicos, diversas topografias, não são pacientes HIV negativo, são pacientes HIV negativo, não tem um imuno com depressão, né, específica, evidenciada, tá, isso é uma manifestação clínica em decorrência da patogenicidade do grau de virulência do esporotrix brasiliense. Tá, aqui a gente faz uma coloração panótica e aqui a gente evidenciou diversas leveduras com esse halo que é a não coloração na realidade pelo corante panótico da parede celular do organismo no exame direto e o tipo de formação de margarida, né, a disposição floral do cone de ófilo de esporotrix. Aqui também, imagens de histopatológico corado com PAS, então todas essas imagens estão nesse trabalho que a gente, que a gente conseguiu o aceite ontem, né. A gente tem aqui um trabalho publicado no passado também no nosso grupo de um caso ocular de esporotricose, também transmitida pelo gato, então a gente tem tido casos de lesões, né, de conjuntiva, lesão de mucosa nasal, tá, eu me recordo que ano passado tem uns três casos bem evidentes de lesão ocular que não é incomum na esporotricose, ok? E a gente preocupado com esporotrix, a gente foi lá na nossa coleção de cultura aqui da universidade, na Micoteca Urme, e a gente observou que tinha uns 12 depósitos de esporotrix de décadas atrás como esporotrixen, que a gente sabe que é um complexo de espécies, e existe o relato recente de esporotrixen, de um caso de unicomicose em um paciente do Chile, e a gente, ao avaliar, né, fazer sequenciamento da beta-tubulina, a gente viu que de fato dentre esses 11 esporotrixen, que tinha 4 esporotrixen, que eram chilenses, né, e a gente conseguiu essa publicação aí na Pós Neglecta, evidenciando, trazendo essa necessidade de reavaliar, né, esses organismos que estão preservados há um bom tempo, de refazer uma taxonomia polifásica, tá bem? Então, além, né, da esporotrixose, não vai dar pra gente falar da epidemiologia de tosermicose, estou trazendo as mais importantes, né, do ponto de vista epidemiológico que está em evidência, a gente tem a coxidiodomicose, né, a coxidiodomicose, ela já vem, ela já é descrita aqui no Brasil, no Piauí, no Ceará, há décadas, e há dois anos atrás nós tivemos os primeiros casos aqui no estado de Pernambuco, que foi matéria, né, em diversos meios de comunicação aqui, foi bem divulgado na televisão, nos jornais locais, né, causado, aqui no caso do Brasil, pelo coxidiodes pousadasse presente, né, principalmente em tocas de tatu, né, um fungo que tem essa predileção por solo arenoso, alcalino, ambiente desértico, semiárido, então, o coxidiodes emite é muito comum no deserto de Utah, do Arizona, do Texas, então, os casos lá são muito marcantes, muito presentes, né, desde um século atrás, e na Argentina também, mas aqui, na América do Sul, que nós temos é a coxidiodemicose pelo coxidiodes pousadasse, né, e a prática, a calça ao tatu é muito marcante nos pacientes, nos relatos que existem de pesquisadores que publicaram os casos do Ceará, do Piauí, né, da Bahia, e nos nossos casos também, tá, né, aqui é a epidemiologia e a distribuição e que esse mapinha aqui, tá certo, né, de um artigo um pouco antigo, ele mostrava provável aqui em Pernambuco, mas a gente já tem já quatro, cinco casos aqui no estado de Pernambuco, e tivemos esse surto desses três casos em 2018, né, a gente teve aqui, primeiro caso em 1978, que foi no Piauí, ao avaliar, ao fazer uma revisão, encontrei em torno de 140 casos registrados aqui no Nordeste do Brasil, né, o Piauí lidera com esses 100 casos através de publicações científicas, e ser no Maranhão, em torno de 30 no Ceará, dois na Bahia, e três casos que nós diagnosticamos aqui, né, no Instituto de Doenças Tropicais, lá no Piauí, existem 216 internações, mas não, é uma doença que não é notificação compulsória, então, às vezes, o que a gente evidencia no órgão público de saúde, né, a gente não encontra na publicação, muitos casos, de fato, não são publicados, mas é uma infecção fúngica sistêmica complicada, que pode levar o paciente a óbito, e que está presente em nosso meio, aqui no nosso ambiente semiárido do Nordeste. Então, aqui foi um trabalho que nós publicamos em decorrência desse relato de caso, esférolas aqui, tá certo, né, uma infiltração algodonose difusa, o pai e os dois filhos, né, os três da mesma família foram com essa tatu e depois começaram com o quadro muito similar à pneumonia, que não respondeu a uma oxilina, febre, asternia, perda de peso, né, fizeram a baciloscopia negativa, não era tuberculose, e os pacientes piorando e caminharam aqui com o HC, e aí, no SCAR reduzido com salina, a gente evidenciou essas esférolas típicas de coxidiote posadace, né, caso de Serra Talhada, um município da Zona Rural de Pernambuco, nós, tá certo, vimos essas estruturas aqui, né, esses arcotronídeos vazios, típicos, artroconídeos em almofada ou em disjuntor, células que são intercaladas por estruturas, por células vazias, né, digamos assim, como a literatura diz, tá bem, nós submetemos essa semana também, né, outro caso que nós diagnosticamos ano passado em um paciente e 13 anos, então, existe alguns relatos de pacientes pediátricos nos Estados Unidos e no México, aqui no Brasil, até onde a gente buscou, é o primeiro, seria o primeiro relato de caso, foi submetido essa semana, no dia, foi submetido semana passada, dia 23, né, e aí estamos aí, é, aguardando ainda, a resposta foi muito recente. Então, esse é o quadro comum dos casos de coxiodomicose aqui na região nordeste do Brasil, a gente tem o caçador de tatu, inclusive, não só ele pode pegar a doença, o animal dele, né, fica o cão, ele começa a ter uma, 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 é, comprometimento respiratório, começa a ter lesões de pele, de focinho na orelha, então, não só o, o, o agricultor, né, o indivíduo que vive na zona rural, como os seus animais também, existe esses relatos de três caçadores com seus oito cães que ficaram doentes com oxiodomicose em alguns trabalhos dos colegas lá do Ceará e do Piauí, tá, então, além disso aí, a gente tem as leveduras, né, é, uma colega que vai estar aqui com a gente, eu já percebi que ela vai falar de levedura, então, vou me deter rapidamente aqui às candidas, nós temos um, um programa de vigilância em alguns endados de saúde aqui do estado, né, esse, esse programa, ele, ele, teve, né, uma vigência até 2017, em que a gente observou 238 casos de candidemia, tá certo, a partir de 3.558 pacientes que foram internados em UTI, né, um trabalho focado em paciente crítico de UTI, aqui as principais, o cateter venoso, a ventilação mecânica, né, o cateter de vesícula, o cateter vesical de demora, a hospitalização prolongada, isso foi os fatores predisponentes que a gente mais evidenciou, e aqui, a distribuição de levedura, candálpicas, e a candaparapsilosis, liderando os casos de candidemia nesse grupo de paciente crítico, teve um, um dos casos de candemulone, a gente, a gente, e outro dado interessante, em torno de 15% dos isolados apresentavam resistência a algum antifúgio, então a gente vem evidenciando isso, ou a caspa fungina, a lidula fungina, ou fluconazol, existe uma resistência muito significativa de diversos isolados feita a flúco, né, uma candemulone, foi candeglilhermone, onde tivemos casos de candemulone, candeglilhermone resistente à fratarecina B, né, um desses casos surgiu essa publicação, em que a gente fez a identificação pelo mal de tof, depois foi confirmado pelo ITS, tá, o equipamento do hospital inicialmente identificou como, acho, uma candacruzei, e a gente fez essa identificação, tá certo, como candemulone através do mal de tof, e depois confirmado pelo ITS, né, e um neonato de 660 gramas ao nascer, com baixíssimo peso, o índice APGAR, mas o paciente sobreviveu, né, e esse trabalho faz a gente, a gente ficar muito feliz com o que a gente faz. Essa, esse trabalho, essa vigilância de pandemia que a gente faz em alguns hospitais, né, nos trouxe essa outra publicação no ano passado, então a gente, especificamente, a unidade de saúde, a gente observou durante 18 meses, 1.500 internações na UTI, com 67 casos de pandemia, e aí nós vimos um elevado índice de mortalidade, com uma correlação muito positiva, fizemos uma estatística por uma correlação difícil, e evidenciou uma correlação muito positiva com cateter vesical de demora, né, o cateter vesical, a gestão, o manejo no leito desse paciente com esse cateter vesical foi de altíssimo risco para esse paciente entrar em uroseps e poder ir a óbito, tá, o trabalho foi educado na Ibero-Americana de Micologia em dezembro do ano passado. Então, falando um pouco, né, da micose, academia, micose profunda, as micoses, pelo fungos de mórfos, como cóccix, esporotrix, e alguns dos superficiais, dermatófito, que é o que tem mais presença epidemiológica, embora outros existam, mas não dá para a gente abordar tudo, a gente, muitos desses isolados são levados para a gente fazer análises proteômicas, e a gente tem do lado da universidade aqui, esse centro de tecnologia em que nós temos um Malditoff, que a gente vem trabalhando aí há muito tempo, né, quando eu fui fazer um sanduíche na Universidade do Minho, Portugal, eu tive meu primeiro contato com o Malditoff, um equipamento da Shimatsu, e aqui no CETENE, eu comecei a trabalhar com esse equipamento da Bruca, né, e venho pesquisando, venho tentando, aí aprendendo dia após dia com proteômica de micro-organismos, que é um campo vastíssimo, então já, o primeiro trabalho do nosso Malditoff foi a gente fazendo a requalificação dos casos dos isolados de canda, em nossa coleção de cultura, né, a gente também fez uma requalificação de isolados de tricóspero, então a gente viu que a identificação fenotípica de 17 isolados de tricóspero, ele bateu apenas com 3 pelo Malditoff, então a gente foi fazer o sequenciamento pra ver, e apenas tivemos aí uma boa coerência, apenas um isolado que foi tricóforo, um açaí, não bateu com a molecular, que foi uma ondefidência, tá, mas todo o restante houve uma coerência no que foi identificado, a rodotróleo também, a rodotróleo que estava estocada como um rodotróleo glutines em orantiaca, no Malditoff foi mucilaginosa, e o sequenciamento, né, evidenciou que de fato era a rodotróleo mucilaginosa, então a gente tem uma identificação muito precisa, né, temos um caso de criptococose em uma paciente com, uma paciente oncológica, e que o equipamento do hospital identificou esse isolado como um, eu acredito, foi uma espécie de canda, não me lembro a espécie, né, e aí a gente pelo Malditoff viu que de fato era um criptococose laurente, ajudando a gente a descrever esse caso aí, tá, então a gente tem, né, existe muitos estudantes aqui, eu acredito, eu vou tentar didaticamente em um minuto, né, sem tomar muito tempo, dizer o que é o Malditoff, então a gente tem um equipamento que ele vai ter uma fonte de energia, um laser, e ele vai irradiar esse laser, quando a gente clica no botãozinho do mouse, né, o equipamento, tem três equipamentos aqui, o da Shimatsu, tá, que foi incorporado pela Biomere, hoje é o ViteQMS, temos o Microflex da Bruker e uma Merchan, tá, um equipamento holandês, hoje em dia também tem o Asta, um equipamento, o Tinkerbell, que é um equipamento coreano, muito robusto também, já temos qual, outro equipamento disponível, então, todos esses equipamentos tem uma fonte de energia, um laser, e a gente coloca a amostra que tá sendo analisada, nosso micro-organismo, esse laser irradia a amostra, e as macromoléculas absorvem a energia desse laser e vão voar num tubo de voo, né, o TOF, o Time of Fly, e a partir do momento que essas moléculas voam, elas são redirecionadas de acordo com sua razão massa-carga, as moléculas menos carregadas, tá certo, as mais leves, que na realidade, elas chegam mais rapidamente ao detector, e as mais pesadas, elas chegam mais lentamente, e isso vai gerando cada vez que uma molécula, uma macromolécula, principalmente proteína, chega ao detector, existe um pico no espectro, né, e esse conjunto de picos no espectro, né, o plano espectral, é um fingerprint, cada micro-organismo tem um, então ele é utilizado para comparar com a base de dados e atingirmos uma identificação. Então seria mais ou menos assim, nós temos a amostra aqui, tá, essa amostra, ela vai voar no tubo de voo até chegar ao detector. Então a gente tem o laser, o laser irradia a amostra, a amostra vai ser orientada no campo eletromagnético, e aí ela vai voando no tubo de voo, à medida que as moléculas, com a razão massa-carga menor, chegam no detector, vai gerando espectros de massa, e esse espectro de massa é específico de um micro-organismo. Então esses picos são proteínas que foram ionizadas pela radiação do laser, né, a amostra, numa matriz orgânica, irradiada pelo laser, absorve a energia, e passa essa energia para o analito, para as proteínas que são irradiadas, que são ionizadas, e esse pico, ele é detectado pelo equipamento. Então isso é um molde TOF, de forma bem simplória, então a gente, uma placa, como é que a gente prepara a placa, tá, o spot, geralmente a gente faz isolado em duplicata ou triplicata, dois ou três spots, para melhorar a identificação. A gente também tem utilizado o molde TOF para detecção de resistência, né, isso já é uma realidade para alguns protocolos bacterianos, detecção rápida de resistência carbapenêmicos por enterobacteriáceas, meropenem, mipenem, hertapenem, então a gente acredita que isso vai ser o futuro também para talvez fluconazol, talvez equinocandinas, né, a gente tem alguns trabalhos muito bons, já que vem já há alguns anos evidenciando isso aí, esse é o nosso primeiro trabalho evidenciando a detecção de resistência rápida pelo molde TOF, em zoológica da parapsilosis, e a gente está finalizando um trabalho, na realidade já está prestes a ser submetido, analisando detecção de resistência de aspergílios a voriconazol e traconazol, né, que a gente vai submeter bem brevemente, então nós vimos que ao comparar o MIC obtido pelo CLSI e o Minimal Profile Change Concentration obtido pelo molde TOF, né, concordâncias muito significativas, né, de acima de 80% para a Nidula Fugina, acima de 90% para a Caspa Fugina e para a Micafugina, né, só que a diferença é que o molde TOF a gente consegue esses mix, essas concentrações inibitórias mínimas frente a essas leveduras com 3 horas, e o CLSI a gente tem que levar aí pelo menos 24 horas, né, então é um ganho de tempo, tá? A gente, o equipamento, então, esse equipamento também que a gente tem de Cetene, ele é o molde TOF-TOF, então ele tem dois tubos de voo, ele permite a gente pegar uma proteína, selecionar ela e fragmentar ela em seus diferentes aminoácidos, então isso é outra abordagem proteômica que a gente vem tentando, vem utilizando, né, uma proteína de interesse de um organismo que apresentou essa proteína, esse pico no espectro ao ser exposto a uma droga e que ele no controle e sem disposição ele não tem, que proteína é essa? Qual o interesse? Então a gente vem fazendo algumas pesquisas com mal de TOF-TOF, o que se chama também de MS-MS, com fragmentação de peptídeos em câmara de colisão de argônio, o primeiro trabalho nosso foi avaliando tricósporos que eram isolagem de pacientes HIV e que eram expostos a ritonavir, então a gente viu que comparando os tricósporos sem exposição a ritonavir e eles sendo expostos, ele tinha uma proteína que a gente conseguiu fazer um sequenciamento a peptídico que era um ácido aspartico, valina, então esse sequenciamento peptídico aqui, um pico de 743 daltons, bateu, cruzou com uma proteína, uma isopeniciliase, tá certo? No banco do NCBI, com 100% de similaridade. Então, uma levedura que é exposta a um antiviral em um paciente HIV, ela começa a liberar uma enzima que essa levedura no ambiente ou sem exposição essa droga não liberaria. Então, é um fator de virulência, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. A mesma coisa ficou evidente nesse trabalho com canda expostas a cefepine e a moxilina. Então, a gente encontrou o controle e a canda exposta a cefepine não apresentavam um pico de 596 daltons ao ser exposta a moxilina. E essa proteína, ela foi associada a uma HSP90, né? Um HSP70, uma proteína de choque térmico que garante que traz virulência a essa levedura. Então, o quanto de terapia empírica antibacteriana em caso de paciente com pandemia pode estar comprometendo mais ainda esse paciente. Então, são situações que a gente tem que o trabalho publicado na Frontiers, né? São situações que a gente tem que pensar, né? E que protocolos de prevenção de cefepine tem que avaliar isso, né? É algo para o futuro para a gente começar a pensar de agora para acolher resultados para o futuro. Então, a gente faz essa análise proteômica com alguns softwares, o Emes é muito utilizado, eu saio comparando os picos, né? Faço comparação de lixa de picos e ele sai mostrando os picos que acontecem em cada tratamento diferente e aí isso faz o que eu pego esse pico e vou analisar em outros softwares parar. Que é, no caso, tem um software muito interessante que é o Shashi Gui, que ele, os criadores dele dizem que é um software aquele, diz, né? Aqui nós apresentamos um software amigável, leve, não é tão amigável e não leve assim não, né? Se trabalhar com software de proteômica, né? Com bioinformática, existe uma certa dificuldade, mas eles ajudam muito, né? Cada vez que a gente vai mexer com um software desse, a gente aprende algo, né? Pode ter a experiência que for. Então, a gente tem aqui a comparação daquela proteína que a gente encontrou na cânide exposta de amoxilina comparada com o banco de dados do SNBI evidenciando que é um HSP 70, né? E dando algumas características aos processos biológicos. Tá? Então, a gente tem essas vantagens aí do mal, da proteômica, né? A rapidez de identificação microbiana, né? Uma robustez, uma verossimilhança de fato com o que está causando o processo infeccioso, né? O diagnóstico pode ser feito diretamente em amostras clínicas, a gente tem feito diagnóstico de amostra de sangue, tá? Embora exista amostra de diagnóstico de LCR, embora existe diagnóstico de urina, a gente não implantou isso aí. Pontualmente, se for necessário, já fizemos análise do mal diretamente do frasso de hemocultura, fazendo um protocolo de distração específico, né? Mas, logicamente, se tiver cultura pura, é melhor. Além de testes de sensibilidade a antifuxos, que eu acredito que o futuro muito próximo, né? Isso vai ser comercializado pela BRUCA ou pela Biomerie, por algum gigante desse da microbiologia, que tem equipamentos voltados para a microbiologia, como já se fazem para alguns testes bacterianos, tá? Ok? E além de detecção de componentes de proteínas de macromoléculas que podem ser relacionadas à virulência, tá? Então, agradecer aqui ao CETEN, no Centro Tecnologia que abre as portas para mim, onde eu uso muitos equipamentos, principalmente o Malditoff, ao Laboratório de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu não sou do Departamento de Micologia, sou do Departamento de Mestrinha Tropical, mas os colegas abrem a porta para eu poder, né, fazer diagnóstico, para eu poder orientar meus alunos, e ao Laboratório de Diagnósticas Tropicais do meu departamento, que é onde eu sou lotado, tá bem? Então, é isso aí, corri um pouco, porque nós temos pouco tempo, tá? Mas, estou apto, estou aí aberto, a gente fazer questionamentos depois. Muito obrigada, viu, professor? Bom, vamos passar agora, então, a palavra para a professora Clarice. Olá, gente, depois da aula e do Reginaldo, né, nossa, eu fiquei sonhando, Reginaldo, com o futuro do Acre, né, eu vou contar o início de uma história aqui, e tu já está contando, assim, uma história linda, né, que tem. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Está aparecendo direitinho? Isso, agora coloca só no modo de exibição, por favor. Tranquilo. Bem, gente, posso falar? Perfeito. Tá bom, tá ótimo. Bem, boa noite, né, eu queria agradecer o Micotop pelo convite, eu achei a ideia, assim, o projeto extremamente interessante, né, e tanta coisa que a gente está vendo durante esses dias que está sendo maravilhoso, tá? Eu vou falar um pouco, né, da, talvez seja o início da história da micologia médica no Acre, diferentemente do Reginaldo, né, que trouxe coisa aí bem, bem high-tech, mas alguém tem que começar, né, alguém começou, onde ele conseguiu estar apresentando tanta coisa diferente, né, que é um projeto que é, ele é um bebê, ele tem pouco mais de um ano, né, sobre a paracoxidioidomicose na Amazônia Sul-Ocidental, tá bom? Para tentar um pouquinho, né, eu sou farmacêutica, né, como a Rose falou, tenho mestrado em biotecnologia e doutorado em biotecnologia, então, eu, apesar de formação na área de saúde, mas eu fui para outro, outro ramo, né, trabalhar com micro-organismo para alguma aplicação industrial. Então, eu sou docente da Universidade Federal do Acre, tá? Eu tenho sete anos na Universidade e coordeno o Laboratório de Microbiologia da UFAC, tá? E sou docente do PPG em Ciência e Inovação em Tecnologia para a Amazônia, do Ciência e da Saúde na Amazônia Ocidental e doutorado em Rede em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. Então, vocês podem ver que isso está bem distante, assim, né, começar a falar, Microbiologia Médica, né, porque ela veio, vieram chamar ela aqui. Então, a principal área de atuação do laboratório, é a parte de microbiologia aplicada, tá? Onde a gente trabalha com micro-organismos amazônicos, controle biológico de praga e vetores de doenças, né, principalmente a gente trabalha com carrapato, bovino. Na frente, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso também, né, porque é uma atividade das principais atividades aqui do Estado, né, e vetores de doenças principalmente relacionadas à Aedes aegypti, né, o transmissor de várias arcoviroses. A gente também tem trabalhado com potencial alimentar de base de homicetas amazônicos, né, que é um trabalho de um grupo, né, dentro do laboratório que tem feito isso, né, então a gente tem tentado estudar essa diversidade aí de micro-organismo, que também é outro mundo, eu trabalhava com micro-fungos e agora a gente foi trabalhar com macro-fungos, atividade antimicrobiana de micro-organismos amazônicos, né, para diferentes finalidades, anti-bacteriana, anti-fungica, e o controle de fitopatógenos, né, de culturas tipicamente amazônicas, como o açaí e o cupoassur, né, que é basicamente algumas, agora outras que a gente está começando a estudar. E aí, eu voltei para a microbiologia médica, né, não, não vou dizer por vontade, porque a gente na verdade faz, né, mas principalmente por necessidade. Eu tenho a formação inicial na área de tuberculose, mas acabou que eu vim começar a trabalhar quando voltei, né, que eu sou acriana, depois que eu fui estudar fora e tudo, voltei com micoses sistêmicas, tá? Minha paixão é tuberculosa, só que tuberculose a gente tem uma doença que tem um acompanhamento grande, notificação compulsória, né, então tem uma série de informações já sobre isso. Já a parte de micoses, né, eu coloquei aqui micose sistêmica, porque foi o que a gente começou a trabalhar, na verdade, praticamente nada, né, aqui. Então, a gente tem uma história a ser contada sobre isso, que é isso que eu vou fazer hoje aqui, contar um pouquinho da história dessa parte de micoses sistêmicas que a gente vem desenvolvendo, tá? Eu organizei a apresentação nessa parte de aspecto geral da PCM, quando a gente trabalha muito com estudantes, né, e aí o, por exemplo, o Reginaldo falou sobre as micoses superficiais, né, subcutâneas, né, algumas, e aí eu vou falar um pouquinho agora também sobre a paracocidioide micose, a situação epidemiológica na Amazônia, né, para a gente entrar na parte do projeto PCM no Acre, que é o que a gente vem executando, tá bom? Então, só para a gente relembrar um pouquinho aí, a paracocidioide micose, ela é uma micose causada por fungos termodimóficos, né, dos dois principais gêneros causadores são o paracocidioide brasileenses, que foi sempre ele, né, desde a sua descoberta até mais recentemente, quando aqui na região do Centro-Oeste, né, em Rondônia, foi descoberto outra espécie causadora também, que é o paracocidioide lutz, né, que foi dado esse nome em homenagem a Adolfo Lutz. Morfologicamente, eles são muito semelhantes, né, a gente não consegue identificar isso pela, tanto pela macro, nem pela micromorfologia, a gente não consegue identificar isso realmente quando a gente faz aspectos moleculares ou mal de cofre aí que é a do momento, né, cheio lindo, tá, e eles têm uma distribuição bem característica, tá, então, o P-Brasiliense, ele está dividido, na verdade, em, é um complexo, né, formado por, na verdade, cinco subgrupos, e o P-Lutz, que ele está mais afastado desse grupo, tá, então o P-Lutz, ele ocorre basicamente aqui nessa região do Brasil, região da, da, do Centro-Oeste, Rondônia, e o P-Brasiliense, né, o complexo P-Brasiliense, ele está distribuído aí principalmente na região Sudeste, né, região Nordeste, algumas situações esporádicas acontecendo aqui no Norte, tá, é, na Colômbia, né, e na Venezuela também. Então, a paracoxidioidomicose, é uma doença que ela está principalmente, ela ocorre, ela ocorre na América Latina, ela não tem relatos em outras regiões do, do mundo, tá, e o Brasil é o principal local, é, a maior incidência, né, 80% dos casos são encontrados no Brasil. Bom, o modo de, de infecção, né, na verdade, o homem acaba sendo, né, um, a maioria das outras situações como um, um hospedeiro, né, é, acidental, tá, e no caso da, da paracoxidioidomicose, o fungo, né, o paracoco, ele está no ambiente, né, no solo, e o que que acontece? Quando o homem, ali, no momento do trabalho, agricultores, pecuaristas, e todo o pessoal que trabalha com a parte de solo, ele, ele, revolve esse solo, ele acaba fazendo com que os propágulos do, do fungo, ele, ele fica em suspenso no ar, e no momento da expiração, ele inala esses propágulos que vai para a entrada inicial, que é o pulmão, tá, no solo, ele está na fase, que a gente chama fase micelial, né, que tem a característica, principalmente, uma questão nutricional, e a temperatura, e quando o homem inala esse fungo, ele acaba se instalando no pulmão, ele vai para a fase levedura e forno, tá, existe vários, chamados reservatórios, né, de paracoxidioides, né, tanto animais mais silvestres, quanto alguns animais domésticos também, tá, mas, o que está no topo aí, como hospedeiro, é o tatu, assim como o regional também falou sobre a coxidioides, tá bom? Então, algumas mudanças que vêm ocorrendo, né, na questão epidemiológica, sobre a paracoxidioides, tem a ver com a questão da urbanização, né, onde as cidades, elas estão expandindo para o seu, a sua, essa expansão das cidades para áreas, áreas rurais, né, a aplicação de métodos diagnósticos, né, eu vou falar um pouquinho sobre isso, apesar da gente estar aí falando de, de desenvolver métodos mais eficientes, mais rápidos, até para a gente poder diagnosticar, isso é extremamente importante, mas a gente tem locais, como eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente aqui na, na região amazônica, onde a gente não tem um método diagnóstico, tá? Presença de comorbidades, né, que tem, tem aumentando cada vez mais, né, como pacientes imunocomprometidos, pacientes transplantados, né, e, principalmente, eu chamo a atenção para isso aqui, né, abertura de novas fronteiras agrícolas. A gente está tendo agora uma, uma situação extremamente peculiar, né, no Brasil, aumento de desmatamento na Amazônia, com queimadas, para aumento de fronteira agrícola, aumento de plantio, aumento de pasto, né, principalmente questão de pecuária, e, e esse impacto, a gente vai, na verdade, observar, é, a resposta disso aí, daqui uns 20 anos, tá? Espero que diminua, antes disso. Fatores associados, né, a PCM. Primeiro, o manejo do solo, que é onde o fungo está, né, então, isso, ela é, a prevalência dela é maior entre pessoas, entre homens, né, e que trabalham com agricultura, aqui na região é um pouquinho diferente, que a gente não tem tanta agricultura, mas a gente tem bastante, a pecuária, que é outro fator, tá, aqui na nossa região, tá bom? O fumo, né, o consumo de bebida alcoólica, o etilismo, desnutrição, e existe uma característica, né, também em relação ao tropismo pelas formas clínicas, né, onde, é, os negros acabam tendo, é, desenvolvendo as formas mais, as menos graves, né, e os pardos acabam desenvolvendo as formas mais graves da doença. Outra característica também associada, né, o desenvolvimento da doença é o beta-estradiol, né, eu falei aqui, por exemplo, a questão do manejo do solo, que o homem acaba sendo, o homem do sexo masculino, porque ele é o que lida mais com o solo, ele acaba sendo, a proporção de, de pacientes do sexo masculino é muito maior, né, mas também tem um fator que, que acaba controlando a evolução da doença, que é o beta-estradiol, tá, que é um hormônio produzido pelas mulheres, que isso acaba impedindo que o fungo faça, que é a chamada amorfo-conversão, que vai para a forma infectante, né, então a gente tem uma vantagem das mulheres em relação aos homens, em função desse hormônio. Em relação à epidemiologia, né, como eu falei, a paracoxidioidomicose, ela acontece na América Latina, tá, tendo maior frequência, realmente, a maior quantidade de casos no Brasil, 80% dos casos são encontrados no Brasil, tá, porque isso, né, a questão clima é favorável, né, para o fungo, e isso acaba também propiciando essa maior disseminação, tá. Alguns fatores que não ajudam um pouco, principalmente a questão epidemiológica, né, que ela não é uma doença de notificação compulsória, tá, alguns estados tentaram implementar isso, São Paulo disse que é, mas eu dei conversão do pessoal de lá, ele é, mas não é, está no papel, mas não acontece realmente, então a gente acaba sem saber a real situação da doença no país, né, mas o número de casos, ele é relativamente alto ao longo dos anos, né, de 1 a 3,9 casos por 100 mil habitantes ao ano, 80% dos casos no Brasil, eles estão localizados na região sul e sudeste, né, e alguns aqui na região centro-oeste, eu, eu acho que parte disso também, principalmente aqui na região norte, tem a ver com a questão da subnotificação, né, e a falta realmente de diagnóstico, tá, Rondônia, por exemplo, tem uma alta incidência, mas porque foi feita uma força-tarefa realmente para diagnóstico, um grupo de São Paulo para diagnóstico, né, nesse estado, então, esses dados, né, se tornam, ah, Rondônia é de notificação compulsória, tá bom? Então, a incidência no Brasil é em torno de 0,7 a 3,7 casos por 100 mil habitantes, dependendo da região, e 9,4 casos por 100 mil na região de Rondônia, né, muito, quase três vezes mais que o restante do Brasil, tá? Em parte, isso é por causa do diagnóstico, mas principalmente, realmente, pela transmissão, pela questão de produção, aí a produção principalmente pecuária, né, e produção de soja, tá? No Ministério da Saúde, né, a taxa de mortalidade, que se tem de informação, é de 1,4, né, 1,5 pacientes, pessoas por milhão de habitantes, e apesar de todas essas características de falta de notificação, né, meio bem negligenciada, a paracossial de micose, ela é a oitava doença, né, causa de mortalidade por doença infecciosa no país, tá? Então, essas áreas em vermelho, que a gente observa aqui no mapa, as suas áreas onde tem uma alta incidência, aqui a região de Rondônia, aqui o Tauacre, tá? Eu tô, Rondônia, né? Aqui nessa região também, aqui entre o Tocantins e o Pará, tá? Aqui a região sudeste, tá? E poucos casos são relatados aqui no nordeste, né? E o norte também, o restante aqui, bem incipiente, tá? Sobre informação disso. Em relação à imunopatogenia, né, as diferentes espécies, o Lutz e o Brasiliense, né, o complexo, na verdade, ainda tá se discutindo, né, a forma, realmente, de desenvolvimento da doença, já que o Brasiliense, ele tem pouco tempo, né, comparado com a questão, com a descrição do Brasiliense, né, o Lutz tem pouco tempo, para acompanhamento, realmente, e descrição das características, né? Então, após o processo de infecção, né, pela entrada do fungo, né, dos conídeos pelo pulmão, vai haver um processo inflamatório, né, com ativação, principalmente, de células, resposta TH1, e depois que é a parte de imunidade celular, e ativação de linfócitos T, CD4 e CD8, que vão formar um granuloma, né, no intuito, exatamente, de controlar essa infecção. O que leva de vida a ter uma que a gente chama de reinfecção, né, na fase mais tardia, ou realmente desenvolvimento da doença, tem a ver com a resposta TH1. TH1 deficiente leva ao desenvolvimento da doença nas formas mais graves. Formas clínicas, né, a PCM, ela tem a PCM infecção, que é exatamente o contato do indivíduo com o fungo, não necessariamente que ele venha desenvolver a doença, ele pode, como eu falei aqui, formar esse granuloma, mas conseguir controlar a doença, tá? E a... E a PCM doença, ela é dividida, na verdade, o desenvolvimento da doença em si, ela é dividida na forma aguda, subaguda, que é geralmente a que ocorre juvenil, né, isso é uma característica também da paracopsia e do micose, o indivíduo geralmente, ele se infecta nos primeiros 20 anos de vida dele, e aí, se ele levar o desenvolvimento da doença nesse período, né, é a chamada forma aguda ou subaguda, tá? Ou, se ocorrer uma reativação, depois, né, dos 30 anos, que é os casos mais característicos, tá? Ocorre a forma crônica, tá? E a PCM residual é que ela leva a inúmeras lesões, né, que o indivíduo não consegue, ele trata, já geralmente ele vai tratar, tá no... é o sequelar, né, tá num estágio muito avançado da doença, e ele não consegue, ele tem tanta perda tessidual e deformações que ele não consegue mais voltar uma condição realmente de... ele fica realmente com sequela devido à doença. O diagnóstico, né, o diagnóstico da paracopsia e do micose, o padrão ouro, é o exame direto com o cultivo, tá? O exame direto é simples, rápido, prático, mas, para quem trabalha aqui com micologia, sabe que é uma deficiência muito grande a questão da micoscopia. Você tem até o seu tempo de você ter uma experiência, né, de você ver, né, esse organismo e conseguir identificar. Tá bom? No exame direto, onde ele tem essa característica, essa forma bem característica, né, isso aqui é fotos nossas, já, que é a parede birefrigente, tá? Que ele está em forminha de Mickey Mouse, com as duas orelhinhas, ou pode ter aquela rodinha de leme, mas isso não é muito característico, né? Já comecei a trabalhar com isso, porque a gente encontra várias rodas de leme, não é bem assim a vida, né? Mas a gente foi aprendendo também com isso, né? A cultura, né, a fase levedura e forme, e aqui a fase filamentosa, tá? Então, após o isolamento, é importante fazer a amofoconversão, né, para comprovar se realmente é o fungo, né? A gente acaba dizendo agora, depois da descoberta do LUT, se a gente faz nos laudos somente como paracoxidióides SP, tá? A sorologia, né, que é um método também muito rápido, prático, a gente precisa padronização, né, o problema em relação ao exame direto é que você precisa de uma padronização dos, das soluções antigênicas, tá? Ainda não existe isso, realmente é disponível no mercado, são feitos geralmente em house, mas ela é extremamente eficiente, né, é muito mais sensível do que exame direto e cultura, tá? A histopatologia, que é um método bastante utilizado, né, entretanto tem uma desvantagem que é necessário a questão da cirurgia, né, para fazer exatamente a retirada da lesão, e os métodos moleculares, né, que por incrível que pareça, vou até passar para frente, vou conseguir observar isso também, eles também não estão padronizados, né, a gente já... e tem uma grande dificuldade ainda de conseguir utilizar, pensar em colocar isso numa rotina diagnóstica, né, a rotina está baseada principalmente no exame direto e na cultura, e a sorologia e a histopatologia, né. Então, o tratamento, né, o tratamento mais utilizado, né, as drogas antifúngicas mesmo, nas diversas formas clínicas, eles têm uma resposta boa com os derivados azólicos, né, como o intraconazol, tá, derivados sulfamídicos, como o troximazol, né, que é a sulfa mastimetropina, bastante utilizada, a gente, por exemplo, no acompanhamento dos nossos pacientes temos utilizado bastante a sulfa, em alguns pacientes, porque esse aqui está disponível pelo SUS, né, em alguns pacientes que acabaram tendo alergias, intolerância, a gente foi com o intraconazol, tá, e a ufoterecina B para os casos mais graves, tá. A PCM, né, apesar de contando o início da história aqui, eles têm elevados índices, né, acaba tendo sendo um problema de saúde pública, e principalmente pela questão de subnotificação, tá. Então, a partir desse panorama geral, né, a gente vê, eu mostrei para vocês o Brasil, né, como o principal local, realmente, de que ocorre a PCM, eu venho trazer agora uma visão sobre a Amazônia, tá. Então, é, quando a gente começou essa ideia desse trabalho, tá, a gente, primeiro, vamos fazer, propus a minha aluna, que é a Yasmin, né, foi aluna de mestrado, a gente fazer uma revisão para a gente ver a situação da Amazônia, porque, por exemplo, eu estudei no Amazonas, né, e era também muito raro, a gente via um monte de outras, né, infecções fúngicas, mas a gente não tinha isso. Então, vamos ver, realmente, como está a situação na Amazônia brasileira. Então, ela fez uma revisão de literatura, né, onde ela encontrou trabalhos de 1950, mais antigos, né, até 2018, e, compilando esses dados, né, desses trabalhos, o que a gente observou foi que Rondônia apresentou maior incidência, tá, seguido aí dos estados do Pará, Tocantins, né, o Amazonas, bem pouco, mas o Amazonas tem uma característica peculiar, eu posso falar sobre isso, tem pouco o desmatamento dos estados da região norte, é um dos estados mais preservados em relação à floresta, né, e a não derrubada para poder produção de pastagens, né, ou de plantios, tá, uma região aqui mais próxima de Rondônia, que tem bastante, e o Acre, Roraima e Amapá não tinha nenhum relato, né, e aí veio o questionamento, mas a gente sabia que tinha relatos aqui no Acre, né, assim, que tinha ocorrência de médicos que comentavam, né, infectologista, mas, se a gente não tem o fungo, a gente não pode comprovar, né, então, nem tinha nenhum trabalho falando de relatos de casos, né, como isso é interessante, né, parece uma coisa simples, mas o Reginaldo colocou vários relatos de casos, é extremamente importante, se ninguém relatou, a gente precisa relatar. no Acre, né, em Roraima e no Amapá, tá, e o que a gente observou do perfil desses pacientes era o bem característico, né, paciente de 40 a 70 anos, do sexo masculino, morando em área urbana já, mas ele trabalhou como agricultor em alguma fase dele, principalmente no início, etilista, e a tuberculose como a principal comorbidade, a partir dessa falta de informação, tá, isso fica até para a gente aqui chamar a atenção, né, a gente está trabalhando aqui no Acre, mas a gente está com a Amapá e Roraima também descoberto em relação a isso, que a gente chamou a atenção a gente realmente pesquisar a questão do Acre, tá, Em relação aos métodos diagnósticos mais utilizados, por incrível que pareça, é o clínico epidemiológico, né, que foram a maioria dos casos que a gente viu, depois o exame direto, que como eu falei aqui na questão de diagnóstico, simples, né, rápido, prático, mas se você não tem uma unidade fazendo isso, uma pessoa treinada para fazer isso, você não tem, tá, a histopatologia, né, e a imunodifusão. A cultura e raio-x. E aí veio o questionamento nosso, que foi a história do Acre, e o Acre não tem, né, na verdade tem, a gente sabia que tinha, mas nunca tinha sido relatado. E toda a história do Acre, ela começa exatamente, né, a questão do desmatamento com a segunda ocupação do Acre, que aconteceu nos anos 70, que é a primeira ocupação do Acre, que foi lá no início do século XX, né, virada do século XIX para o século XX, foi para a exploração da borracha, e era uma, uma atividade extrativista, né, ninguém derruba a floresta para tirar o látex da borracha, ninguém tirava, tá, mas a, a segunda ocupação foi bem diferente, que foi exatamente um incentivo, né, do governo militar, né, para ocupar o Acre, vindo gente principalmente do Sul e Sudeste, para a produção de gado, então era obrigatório, tinha que ser feito, derrubada, porque se a terra que fosse fornecida, esse indivíduo, essa pessoa, ele não tivesse derrubado, eu queria dizer, estava mostrando que era uma terra sem utilização, tá, e aí a principal atividade, é, que veio, né, com essa, preocupação dessas terras, foi a, a produção de gado, tá, o Acre, apesar de ter pequena população, né, comparado com outros estados do Brasil, mas ele é o 13º no ranking de produção do Brasil, tá, e a maior parte desse, assim como Rondônia também, Rondônia está mais para cima um pouquinho, que é o nosso vizinho aqui, e a, essa, a maior parte dessa produção é para exportação, né, e é o que continua crescendo, e frigoríficos, né, o que mantém, a agricultura, ela é ainda muito incipiente aqui, nem de grãos, né, soja, ela não chegou, tá chegando aqui, lá na região de divisa, aí com Rondônia, é principalmente ainda uma agricultura familiar, tá, então, isso favoreceu exatamente a, a infecção realmente por paracoxidioide, né, porque ele está lá no solo, mas se for mexer com ele, ele aparece. E aí o trabalho, né, esse trabalho nem está publicado, que foi um, o primeiro trabalho com o PCM, né, que a gente tem registro aqui, foi um inquérito epidemiológico, que foi feito com paracoxidina, né, que é um antígeno, hoje nem se utiliza mais isso, mas se utilizava bastante, para detectar se o indivíduo foi infectado ou não por paracoxidioide, né, se ele produziu anticorpos, tá, que foi feito aqui no estado do Acre, pela professora Midian, que é uma enfermeira, que ela defendeu, ela fez pela Universidade Federal do Pará, então, ela fez esse inquérito em cinco municípios, né, do interior, tá, do estado, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá, e ela teve uma taxa de reatividade de 41,2%, e aquele perfil bem característico, né, sexo masculino, meia-idade, atividade ligada à agricultura, né, baixa renda e a baixa escolaridade do indivíduo. Mas, os inquéritos, né, são importantes para a gente dizer que está circulando, ocorre ali, mas a gente não tinha realmente relatos da violência. E, em função disso, né, dessa falta de informação, inquietação, nossa, que, depois da vinda da professora Chicanai, ela veio dar uma palestra aqui com o Tales, né, que, acho que trabalha no Rio Grande do Norte, que trabalha com PCM, eles vieram dar uma palestra exatamente para dar uma instigada em relação a isso, foi trazido, acho que foi pelo Conselho de Medicina, e a convite da doutora Rita, né, que é minha parceira hoje de trabalho, que é infectologista, ela, a gente foi assistir essa palestra, eu digo, Rita, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, porque ela está lá na ponta, né, precisando de um diagnóstico, ela e uma série de outros médicos, né, e não tem. E aí a gente escreveu esse projeto, né, o Estudo Clínico Epidemiológico Sorológico Molecular, da Paracoxidioide Pulmonar, em Rio Branco, aqui no Brasil, tá. E esse, esse projeto, no início começou, era eu e Rita, que enviamos para o CNPq, para o Universal, e dissemos, na verdade, é um projeto de pesquisa, mas o principal objetivo é a implementação de laboratórios de diagnóstico micológico, que a gente não tem no estado, né, as cândidas ainda conseguem, pelos equipamentos automatizados, que são utilizados para, para estudos de bactérias, conseguem ser, né, conseguem ser detectadas, mas as sistêmicas, né, não tinha estudos sobre isso. E aí, depois entrou na equipe a Yasmini, né, a Madeleine, e o Leandro, né, alunos de mestrado, que eles recém terminaram, né, então, foi esse 15. Outra médica infectologista, também, que é parceira de trabalho, que é a Erenilcio, né, porque a gente tem a parte também de acompanhamento do paciente, e a Leila, que trabalha com a parte molecular, junto comigo, né, a parte diagnóstico. E aí, começamos essa história, né. Então, a ideia do trabalho, era a gente aproveitar, a gente tem um sistema de tuberculose, funcionante, só que a parapoxicidioidomucose, muitas vezes, ela é, na verdade, né, tem essa característica de ser confundida com tuberculose. E acontecia muito, vários pacientes que a gente pegou, ele estava tratando há seis meses, não melhorava de tuberculose, porque ele não tinha tuberculose, né, ele tinha PCM. Então, a gente aproveitou o sistema, realmente, que já tem, que é bem organizado para isso, para fazer a nossa pesquisa, né, de início, com coleta de escarro e sangue dos pacientes, né, com sintomáticos respiratórios, e com suspeita, que eles tinham suspeita de tuberculose pulmonar. Então, esse material era submetido ao exame direto, cultivo, né, o escarro, tá, alguns materiais de biópsia, a gente acabou recebendo também. Também foi submetido ao Neste de PCR, e a imunodifusão dupla, né, e foi aplicado o questionário epidemiológico, e está sendo feito acompanhamento clínico. Na verdade, esse projeto, ele está em andamento ainda. Tá bom? Então, o material foi coletado em cinco unidades de saúde, unidades básicas, né, que, do município, tá, de pacientes sintomáticos respiratórios suspeitos de tuberculose, essa era a característica, então a gente chegava, né, abordava o paciente, para ele participar do trabalho, e era feita a coleta, dava o frasquinho dele para ele fazer a coleta de escarro, e também no dia seguinte era feita a coleta de sangue, né. Além desses locais, a gente também fazia a coleta na Fundação Hospitalar do Acre, que é um hospital de nível terciário, né, onde tem um atendimento, principalmente de doenças, outras doenças infectocontagiosas, né, como hepatite B, C, né, HIV, e era feita a aplicação do questionário para a gente saber a, tração do perfil epidemiológico desse paciente, né, que a gente tem feito. E aí, bem rápido, a gente teve a nossa primeira ocorrência de PCM no estado do Acre, né, que é um trabalho, espero em breve, né, que está igual a Reginaldo, só botando uns prints, né, que a gente está, que foi, isso foi ano passado, tá, na primeira ocorrência, onde a gente, pelo exame direto, a gente visualizou, né, as células levedoriformes características de PCM, passou a parede birefrigente, né, essa roda de leme, coisa rara, vi poucas vezes, mas Mickey Mouse, a gente sempre vê, aquele bem clássico descrito, tá, foi feito o isolamento dele, e também a morfoconversão. Um problema que a gente viu, principalmente nessa parte do exame direto e cultivo, é a questão, como a gente trabalha com escarro, vem muita levedura, né, vem muitas cãs, e acabam tendo contaminação, dificulta o crescimento, e a gente está pensando em desenvolver um meio aí, para ajudar nessa, nessa parte de isolamento. Isso aí foi uma coisa que a gente teve bastante dificuldade. E quando a gente foi identificar esse fundo, que a gente pensava, jurava que ia ser o Lutz, né, que é o que acontece aqui do lado, ele deu brasiliense, né, mesmo porque fungo, ele não respeita esse tipo de, a gente tenta ver distribuição, né, a gente vai sequenciar esse fungo novamente, né, e talvez até testar, a gente utilizou ITS1 e ITS4, mas vai utilizar outros primos, tá. Esse paciente aqui era bem característico, sexo masculino, 40 anos, tabagista, ele é proveniente da zona rural, do município de Chapuri, né, o interior aqui do Acre, ele era analfabeto, né, analfabetizado e era agricultor. Então, esse é um trabalho que a gente está finalizando, né, para enviar para a publicação, com uma primeira ocorrência. E a gente também fez monoblote dele, desse soro, desse paciente. O segundo trabalho, né, fruto também desse projeto, que a gente, na verdade, ele defenderam, mas o trabalho continua, é sobre soroprevalência e epidemiologia, né, de paracopsia e adomicose entre os sintomáticos respiratórios em Rio Branco, né. Então, a partir do soro desse paciente, a gente fez a imunodifusão dupla, tá, utilizando os antígenos para pre-brasiliense e pelutes também, tá. Esse trabalho, essa parte do trabalho, essa outra parte aqui, foi feita em Rio Branco, realmente, né, a parte do exame direto, cultivo, só o sequenciamento que a gente manda para fora. Mas, a gente extrai, faz tudinho aqui. Mas, essa parte da sorologia, ele foi feito no Adolfo Lutz, em São Paulo, que é o nosso parceiro, e a ideia é a gente conseguir, quem sabe, em breve, né, talvez no ano que vem, no outro, a gente conseguir implementar também esse diagnóstico aqui, tá, tanto para PCM, como para as pedilosos, né, estoplasma. E aí, a gente teve uma, 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 resultado, né, onde quase 10% das amostras, a gente, nessa primeira etapa, a gente testou 42 amostras, né, e dessas 42, quatro amostras deram positivos para a P-brasiliense e o P-brasiliense, P-brasiliense pelutes, né, que existe uma, uma relação de proteínas muito próximas deles, né, e que às vezes dá essa reação cruzada. Tá. E, para a gente, a outra parte do trabalho foi a questão do PCR, para a gente ver realmente a, a, a cuidade da técnica, né, tentar realmente, vamos pensar, porque a gente, e quando a gente bolou o projeto, né, a professora Chica Nair disse, não vai dar, olha, a gente não vai dar acesso aí, né, já tem inúmeros trabalhos, foram feitos e tal, mas vamos fazer um piloto, né, tá bom. Então, foi sobre a detecção molecular de paracoxidioide SP, a amostra de descarro em pacientes, do município, então a gente pegou as mesmas amostras de descarro que foram utilizadas, essas amostras após o processamento, foi guardada uma líquida em menos 80, para a gente poder fazer análise por PCR, tá, e das 59 amostras analisadas, né, a gente já sabia que existiam 5 positiva para paracoxidioide, nesse grupo, elas foram testadas, utilizando os primers entre S5 e TS4, né, foi feito uma NEST de PCR, utilizando depois os primers para P-brasilienses, tá, e dessas 59, somente uma amostra deu positivo, tá, essa aqui que deu uma bandona bem bonita, essa aqui bem, essa aqui é a banda do controle positivo, tá, isso mostrou que apresentou baixa sensibilidade, que a gente viu também em outros trabalhos, tá, mais elevada especificidade, que bom, mas a gente precisava também talvez ter uma resposta sobre isso, tá bom, e a gente também sequenciou esse material, né, utilizando o TS1 e TS4, ou sequenciou esse material, e ele também deu P-paracoxidioides brasileenses, né, para a nossa surpresa novamente, né, e a gente até aqui quando alinhou, alinhou com com paracoxidioides, né, ele alinhou melhor com os paracoxidioides aqui mais próximos aqui, com a da região da Polômbia, né, e da Venezuela, tá, esse trabalho também tá em, foi defendido agora e tá em fase final, aí, para, já foi finalizado, a gente tá nas correções finais para enviar para a publicação, né, o trabalho do Leandro. E o que que a gente tem de um resumo a respeito disso, né, agora, sobre a PCM no Acre, né, a gente teve, pelos exames direto, né, quase 7% das amostras analisadas, a imunodifusão, apesar de terem sido analisado menos amostras, a gente não conseguiu analisar todas que a gente queria, por conta que veio a pandemia, e aí a gente, as amostras, a gente ia enviar essa segunda etapa para São Paulo, para Adolfo Lutz, e a gente ficou sem voo aqui no Acre, a gente tinha um voo por semana, a logística toda de enviar material ficou inviável, tá, e é mais isso agora, acho que nesse segundo semestre a gente vai conseguir resolver isso, né, a gente teve 7,1% dos casos, né, e pela PCR a gente teve 1,7%, então, mas na verdade, juntando as três técnicas, das 59 amostras que a gente analisou até agora, seis foram positivas, né, cinco pelo direto, e quatro pela imunodifusão, né, tem essa diferença aqui porque teve algumas amostras que deram pela imunodifusão, a gente fez titulação de corpo também, né, para comprovar, mas que não deram pelo direto, tá, juntando essas duas, daí a gente teve 10,2% de positividade, e isso a gente analisando é um número alto, né, da quantidade de amostras que a gente analisou, que eram pacientes sintomáticos, respiratórios, bem característicos, isso foi bem no início, e agora a gente está na outra etapa, começando outra etapa, bem recentemente, tá, o projeto. Então, esse mapinha aqui é a distribuição dos casos, né, de PCM no estado do Acre, né, em vermelhinho aqui é a capital, Rio Branco, então a gente teve casos de pacientes que moraram em Chapuri, né, alguns vieram, outros moram aqui, mas a maioria realmente ainda está morando no interior, em Brasileia, dois em Sena Madureira, tá, um em Manuel Urbana, aqui mais distante que a Cruzeiro do Sul, tá bom? E quando a gente analisou o perfil sócio-epidemiológico, foi o perfil bem característico, sexo masculino, maior de 30 anos, todos praticamente, todos os pacientes eram masculinos, maiores de 30 anos, não alfabetizados, tabagista, 50%, etilista, 50%, e todos tinham atividade agrícola, mas ressaltar aqui que a maior parte da atividade deles era com fazenda, não era com cultivo, tá, caça e pesca, tá bom? Então, isso dá um panoramazinho de como está a situação, tá bom? E para completar essa história, a gente, a Yasmin passou para o doutorado, né, e começou, continuou trabalhando com o paracoco, então agora a gente vai ver a ocorrência de fungos, né, do genoparacocidioide na Amazônia Sul-Ocidental, mas agora em amostra dos solos, então a gente vai fazer um apeamento do solo, e essa notícia aí fresquinha, né, esse está caminhando, a gente, ela fez a coleta agora em junho, fez as análises agora início de julho, de 10 amostras, ela está fazendo coleta de tocas de tatu, de regiões de fazenda, né, ela fez nesse município aqui, que é Plaços de Castro, tá, que é fronteira aqui com a Bolívia, e dessas 10 amostras, ela já teve duas amostras positivas, que agora a gente vai mandar sequenciar para a gente saber o que é, né, então isso já tornou, a gente, a gente, mais de orelha em pé em relação a essa situação, que aí vem a outra parte agora, acompanhar as pessoas trabalhando nessas fazendas, né, para ver se não estão doentes, a gente tentar implementar aí uma etapa agora da parte de sorologia que é extremamente importante, tá, e o que vem para o futuro, né, desse bebezinho que ele está agora, que ele está começando a dar os seus primeiros passinhos, né, a principal objetivo nosso, em si, apesar de ter um projeto agregado, informações, é a implementação de dois laboratórios de diagnóstico micológico, né, um dentro da Fundação Hospitalar do Acre, que é esse hospital de linha terciária, que tem um grupo grande da parte de infectologia, lá, que necessita, né, a gente, na verdade, começou a fornecer o material para eles funcionarem, e a gente, semana passada, que conseguiu, aí foi por motivos pessoais, né, e a pandemia junto, consegui entregar o material para eles, mas eles há um ano começaram a funcionar, a gente fornecendo os meios, né, dando umas gambiadas em relação ao equipamento, e eles conseguiram já fazer diagnóstico aí, analisar quase 200 materiais, fazendo o diagnóstico de cripto, né, de Paracoco tiveram dois agora no último mês, e o laboratório de micologia do laboratório central, que vai dar suporte às outras unidades, isso para a gente, acho que é uma coisa melhor que a gente pode ver dentro desse projeto, né, fora os outros resultados, os resultados, os trabalhos, acho extremamente importante, mas acho que isso vai ficar, isso fica, né, para o Estado, essa contribuição. A ideia é a gente fazer a implementação, já que está trabalhando já com o exame direto e a cultura da imunodifusão, tá, porque é um método que a gente tem uma taxa de positividade muito maior, tá, e a pesquisa, né, continua com essa parte da pesquisa do Paracocidioides em solo, do Estado do Águia, para a gente tentar realmente fazer um mapeamento da situação da Paracocidioide no Estado. Eu acho que é só o embrião desse, desse trabalho, tá. eu gostaria de agradecer a equipe do Laboratório de Microbiologia, né, que aqui está um pedacinho da equipe, mas a gente trabalha um conjunto aí, né, apesar de ser um trabalho da área médica, e a gente no início fazer lá dentro mesmo, depois que a gente agora está saindo, né, que a gente não é laboratório de, de, dessa parte médica, tá. Aqui foi, a semana passada, essa aqui, eu queria tirar a fotinha, porque a entrega do material da fundação, dos equipamentos, né, para, isso incentiva, porque eles acabaram arranjando realmente um local agora para fazer a Micologia, não está dentro mais da, da bacteriologia, e aqui, no A100, né, todo mundo mascarado, porque isso foi também semana passada, entrega de material, e a gente está organizando o laboratório lá para poder realmente vir a funcionar. Em breve, aí a gente tem que dar treinamento, né, dar treinamento, uma já está treinada, e a outra vai adiante, tá. Agradecer ao Adolfo Lutz, né, que foi nosso parceiro, principalmente uma parte da Solologia tem sido, a Universidade de São Paulo, a professora Chica Naga, e a Universidade Estadual Paulista, né, na pessoa do professor Eduardo Bagagli, que tem ajudado a gente agora nessa parte de solo, principalmente. E a Secretaria de Saúde do Estado do Acre, né, que abriu as portas de receber a gente super bem, para eles, assim, foi um prêmio, né, eles ganharam quando tivessem ganhado na loteria. Aí o CNPq pelo financiamento do projeto, tá, gente? Obrigada e estou à disposição. Bom, muito obrigada, professora. Nós vamos passar agora, então, a palavra para a doutora Amanda. Boa noite a todos, obrigada novamente, né, pelo convite, parabéns por essa iniciativa tão bonita, né, desse bate-papo do Micotalk. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Deu certo, Rose? Ainda não apareceu, agora apareceu. Certo? Perfeito. Muito bem, então, boa noite a todos que nos assistem, né, parabenizar os colegas pelas belas apresentações. Agora eu vou finalizar com vocês, falando um pouquinho sobre os fatores associados à virulência de candida, sobre a detecção, profilaxia e tratamento, né, das infecções que as espécies desse gênero causam. Quando a gente fala em fatores associados à virulência, a gente se refere, na verdade, ao potencial que as espécies do gênero têm de causar infecção. E em se tratando de infecções fúngicas, é importante a gente ter em mente que as taxas de mortalidade dessas relacionadas a essas infecções são subnotificadas, né, até mesmo porque os colegas já disseram que nós temos um problema muito sério sobre notificação compulsória de infecções fúngicas. Há estados que dizem que fazem, mas na verdade não é feito de forma rotineira, de forma prática, e no sentido geral, a grande maioria das regiões do nosso país, né, não tem esse sistema de notificação. Então, a gente sempre fica a desejar. Mas, dados científicos, né, já tem mostrado que as taxas de mortalidade associadas a infecções fúngicas, elas chegam a ser iguais, equivalentes, né, ou maiores do que taxas, por exemplo, de mortalidade associadas à malária e associadas à própria tuberculose. Então, nesse sentido, a micologia médica tem mostrado para nós uma necessidade cada vez maior, né, apontando para uma necessidade da gente conhecer cada vez mais os aspectos biológicos associados à capacidade do fungo em causar infecção e também conhecer do outro lado, né, do ponto de vista do hospedeiro, qual é essa resposta imunológica, como é esse comportamento imunológico diante da presença dessas espécies no organismo do hospedeiro. Então, quando a gente fala em patologia fungica, em doenças causadas por fungo, vale a pena também a gente destacar o seguinte, que da totalidade de fungos que já foi estudado, do total de fungos que já foram catalogados, é uma pequena porcentagem que realmente consegue se adaptar ao organismo do hospedeiro, que na verdade é considerado um ambiente hostil, né, ao micro-organismo. Então, esses micro-organismos que resistem, que conseguem suportar a hostilidade do sistema imunológico, que conseguem vencer a essa pressão toda, são aqueles que vão se estabelecer e vão conseguir causar as infecções fúngicas. O que a gente tem verificado nos últimos tempos é um aumento na taxa dessas infecções, né, e aí a gente se pergunta, será que há tempos atrás essas infecções não tinham números semelhantes aos de hoje? Na verdade, a gente acredita que não números iguais, mas com certeza há tempos atrás existiram casos e casos de infecções que não foram notificados até mesmo pela questão dos recursos diagnósticos, né, que eram muito mais precários do que toda a tecnologia que nós temos hoje. Então, por que a gente diz que essas infecções estão aumentando? Uma, porque houve realmente melhoria na questão do método diagnóstico. E outra, porque os pacientes hoje vivem mais. Então, nós temos um prolongamento aumento da expectativa de vida, esse prolongamento ele é suportado pelas mais variadas classes de fármacos disponíveis, só que nem sempre tem um aumento da expectativa de vida com o estado imunológico desejável. Então, às vezes a gente prolonga essa expectativa de vida, que é bastante positivo, mas o sistema imunológico ele continua um pouco enfraquecido. e aí esses pacientes se tornam alvos potenciais para invasão dos fungos e para o desenvolvimento no caso de infecções fúngicas, porque o fungo tem muito esse caráter oportunista, ou seja, ele se aproveita de uma debilidade do hospedeiro para conseguir se estabelecer e causar as infecções propriamente ditas. Por outro lado, nos últimos tempos a gente tem verificado também um aumento dos procedimentos médicos invasivos relacionados, por exemplo, ao uso de catéteres, de sondas, de próteses, né, e todos esses procedimentos, na verdade, acabam formando, estando associados a portas de entrada que vão favorecer a penetração desses micro-organismos, o seu estabelecimento e dependendo da situação, novamente, do estado imunológico do hospedeiro e do potencial de virulência do fungo, pode ser que essa combinação possa resultar, então, no desenvolvimento de um quadro infeccioso. Então, nesse sentido, é muito importante a gente pensar tanto num diagnóstico precoce, quanto numa terapia antifúngica adequada para que a gente tenha um resultado mais satisfatório para o paciente. E quando a gente fala em terapia adequada, quando a gente fala em diagnóstico precoce, isso mostra para nós que nós realmente precisamos cada vez mais conhecer sobre os aspectos biológicos desse micro-organismo. E quando a gente se refere, então, às espécies do gênero candida, que são alvo dessa nossa conversa de agora, é importante a gente destacar que as espécies pertencentes a esse gênero, que nós chamamos de candida albicans e as espécies não albicans, elas são componentes muito importantes, digamos assim, do micobioma. Micobioma, na verdade é um termo que a gente usa para se referir à presença dos fungos dentro do microbioma. Então, o microbioma seria o conjunto de todos os micro-organismos que são encontrados, por exemplo, no organismo humano, o conjunto de todas as microbiotas, digamos assim, então, o somatório de vírus, de bactérias, de parasitas, de fungos, todo o genoma de todos esses micro-organismos em interação com o hospedeiro e mais do que isso em equilíbrio. Então, hoje já tem vários artigos científicos mostrando que este equilíbrio do microbioma está associado a vários aspectos, né, imunológicos, metabólicos, da vida do próprio hospedeiro. Então, enquanto tudo está bem, enquanto tudo está em equilíbrio, a candida, por exemplo, as espécies do gênero candida, elas predominam no trato gastrointestinal, são encontradas em outros sítios, dentro desse microbioma ou dentro do micobioma referente especificamente aos fungos, e quando tudo está em equilíbrio não há problema algum. A questão é a partir do momento em que acontece uma ruptura desse equilíbrio natural. E essa ruptura pode se dever, por exemplo, a uma fase de vida desse paciente, pode ser devido a um procedimento cirúrgico que o paciente, ao qual o paciente foi submetido, o uso de tratamento prolongado com anti-inflamatórios, com antibióticos, então tudo que de alguma maneira possa romper esse equilíbrio natural vai, de certa maneira, favorecer ou pode favorecer a proliferação, a proliferação dos micro-organismos, a gente pode ver aqui nessa parte de cima, nesse desenho aqui está representado está dando certo aqui, está representado em verde, nós passamos a ter um crescimento exagerado dos fungos, por exemplo, o paciente fez uso de antibióticos por um tempo prolongado, antibióticos, no caso, eu estou me referindo aos antibióticos antibacterianos, porque o antifúngico também pode ser classificado como antibiótico, então o paciente fez uso de um antibacteriano, houve uma destruição maciça das bactérias de um determinado local, isso favorece esse crescimento excessivo dos fungos, não só favorece o seu crescimento excessivo, como pode potencializar a expressão de determinadas adesinas, de determinadas enzimas, de vários outros fatores que vão estar associados à sua capacidade de causar infecção, ou seja, estarão associados à sua virulência e a partir de então o fungo consegue se estabelecer, pode causar, como a gente vê aí nesse esquema, na parte de cima, pode causar um quadro de uma infecção superficial, a partir dessa infecção superficial, novamente, dependendo do arsenal de virulência que esse microrganismo tem e por outro lado, dependendo do estado imunológico no qual esse hospedeiro se encontra, esse fungo vai conseguir muitas vezes causar a invasão dos tecidos, vai passar para a fase de invasão tecidual e vai conseguir muitas vezes ser disseminado e causar um quadro de infecção sistêmica. Aí a situação já vai ficando cada vez mais complicada. As infecções sistêmicas causadas por fungos, nós chamamos de fungemia e no caso específico das infecções sistêmicas causadas pelas espécies do gênero candida, nós vamos denominá-las de candidemia. E a candidemia é, na verdade, o principal problema de saúde relacionado às espécies do gênero candida. E quando a gente fala em candidemia, candida albicans ainda é a responsável pela maioria dos casos. Ela é responsável por causar de 60, 70, até 80% dos casos de candidemia. Só que nos últimos tempos, de alguns anos para cá, tem sido verificado um aumento das espécies que nós chamamos de espécies não-albicans. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre elas, o porquê desse aumento. Bom, o sucesso tanto de candida albicans que é a espécie mais estudada e consequentemente acreditamos que à medida que os estudos forem evoluindo isso será possivelmente demonstrado para a maioria das outras espécies também, mas a princípio o sucesso de albicans como um patógeno oportunista, ou seja, um microorganismo oportunista que encontrou condições de se manifestar como patogênico, depende da capacidade que a espécie albicans tem de gerar diversidade. E essa diversidade não está somente associada à grande variedade de genes que ela pode expressar de modo a permitir que esse fungo sobreviva às mais variadas situações, mas é a somatória de diversidade genética com diversidade fisiológica e diversidade morfológica. Então, aí no quadro ao lado a gente vê, por exemplo, a representação, na terceira coluna, a representação da morfologia, digamos que mais conhecida, porque ela é uma levedura, então essa forma arredondada, a gente vê algumas formas com a presença de brotos, mas nós sabemos que além da forma levedura, nós também encontramos em candida albicans a formação de pseudoifas, que são essas estruturas que estão aí na coluna do meio. E além das pseudoifas, nós sabemos que candida albicans já é sabido que ela também é capaz de formar ifas verdadeiras. Então, essa capacidade, essa diversidade adaptativa é que garante, no final das contas, o sucesso dessa espécie como patógeno, né, é a somatória desses eventos todos que vão conferir o grau de patogenicidade que é apresentado pelas diferentes linhagens de albicans e consequentemente, né, à medida que isso for sendo estudado conforme eu já falei, para as outras espécies também. Então, quando a gente se refere às outras espécies, é importante a gente destacar que nos últimos anos, né, de uns tempos para cá, tem havido uma inversão na distribuição das espécies. O que que significa essa inversão? Candida albicans ainda predomina, né, na maioria dos casos, mas a gente tem notado um aumento das infecções da corrente sanguínea por espécies não albicans. Então, conforme os professores já mostraram, né, conforme o professor falou lá no comecinho, ele encontrou, por exemplo, aumento das taxas de infecção não só por albicans, mas aumento de, das espécies do complexo psilosis, nós temos aumento das infecções causadas por candida glabrata, candida tropicalis, candida lusitane, candida cruzei, e mais recentemente tem se falado sobre candida auris, né, não sei se vocês já sabem quem nos ouve, né, os alunos que nos assistem, mas candida auris é o nosso representante multiresistente, né, dentro do grupo dos fungos, principalmente dentro do gênero candida. de 2017 para cá tem se falado sobre alguns furtos infecciosos relacionados a candida auris, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre ela. Então, quando a gente fala nessa inversão de espécies, né, por que que tem acontecido isso, né, candida auris predomina, mas por que que essas outras têm aumentado? Na verdade, os motivos reais ainda não foram completamente elucidados, o que se sabe, né, ao que se relaciona, é que essa inversão nesse predomínio das espécies está bastante associada tanto à capacidade de virulência dessas diferentes espécies como à resposta que cada uma dessas espécies manifesta frente à terapia antifúngica que é adotada. E quando a gente fala em terapia antifúngica, a gente logo de imediato já lembra nos desafios relacionados ao tratamento. quando a gente diz desafios do tratamento, claro que não são apenas das infecções fúngicas, né, mas os desafios do tratamento de uma maneira geral, a gente foca na resistência microbiológica e na resistência clínica, que são os dois pilares que merecem ser mais detalhados nesse sentido. Então, o que que seria resistência microbiológica? É quando o fungo, né, através dos testes realizados em laboratório, dos testes in vitro, é quando ele manifesta-se resistente à ação de determinado fármaco antifúngico. Então, ele é resistente in vitro e, consequentemente, ele será resistente em vivo. Então, se ele chega a causar uma infecção num paciente, o paciente jamais poderá ser tratado com aquele fármaco, ao qual o fungo já manifestou resistência in vitro. Só que, por outro lado, o desafio maior é a resistência clínica, porque, num caso de resistência clínica, o fungo, ele manifesta-se como sensível num teste in vitro. Mas, ele chega a causar infecção no paciente. O paciente, então, após, claro, o ajuste de dose necessário, o paciente vai ser tratado com aquele antifúngico, mas não responde. O paciente não melhora do quadro infeccioso. É como se o fungo, de alguma maneira, estivesse protegido e o fármaco não conseguisse ter acesso a este fungo no corpo do paciente. Estudos têm mostrado cada vez mais, ou têm tentado cada vez mais investigar as principais causas da resistência clínica. E já se sabe que são devidas principalmente a estados fisiológicos, a estados e comportamentos metabólicos desse fungo e, nos últimos tempos, tem se falado cada vez mais sobre a capacidade desses micro-organismos em formarem biofilme, que são comunidades microbianas formadas por uma única espécie, no caso de fungo, por exemplo, um biofilme monoespécie formado só por candida albicans, ou pode ser formado um biofilme multiespecífico, várias espécies do gênero candida formando biofilme, ou eu posso ter fungos de gêneros diferentes participando de um mesmo biofilme, ou ele pode ser formado por micro-organismos de classificações distintas de reinos distintos, digamos assim, posso ter biofilme misto de fungo, bactéria, fungo, bactéria, protozoário, e a diversidade vai aumentando cada vez mais, simulando, na verdade, tudo isso que acontece no nosso organismo. Muito bem. Então, quando a gente fala dessas maiores dificuldades que vão acarretar muitas vezes na resistência clínica, a gente pega um gancho para falar um pouco mais sobre esses fatores associados à virulência, que são justamente eles que muitas vezes estão dando essa questão, fazendo manifestar isso no paciente, essa questão da resistência clínica de um fungo aparentemente sensível, ou aparentemente, não, verdadeiramente sensível diante de um teste invicto. Então, nesse contexto dos fatores associados à virulência, nós temos nos dedicado nos últimos tempos, né, o nosso grupo de pesquisa ao estudo de proteases, né, com funções dos mais variados tipos, funções hidrolíticas, e essas proteases às quais nós temos nos dedicados são principalmente as proteases asparticas, que tem uma infinidade de funções, elas são usadas primeiramente com a função nutricional, né, a tentativa do micro-organismo de obter nutrientes a partir do meio no qual eles se encontram, se esse meio for o organismo do hospedeiro, será a tentativa de obter nutrientes a partir do organismo do hospedeiro, consequentemente estará associada ao crescimento, mas por outro lado, dependendo da taxa, do grau, do teor de proteases que são secretadas e do estado imunológico do hospedeiro de novo, essas proteases podem muitas vezes ser um gancho, né, um potencial fator de virulência que estará condicionando futuramente ou no futuro mais breve, no caso, ao desenvolvimento de uma infecção fúngica nesse hospedeiro. E dentre essas proteases asparticas, nós estudamos uma família, na verdade, de 10 genes que codificam para as 10 isoenzimas que estão representadas aqui. Essas 10 isoenzimas, então as SAPs, né, que são as proteínas SAPs codificadas de 1 até 10, elas têm diferentes funções. Além das funções nutricionais, que são as funções primeiras, muitas dessas, desses grupos de isoenzimas, elas têm função de adesinas, né, vão ajudar os micro-organismos a se aderirem a determinada superfície, então a gente já consegue relacionar a importância das proteases com a própria formação do biofilme. Elas têm funções imunomoduladoras, elas têm a capacidade de permitir ao fungo escapar das células fagocíticas, né, porque muitas dessas proteases, principalmente a SAP 4, elas são produzidas durante o processo de filamentação das espécies do gênero cândida, então muitas vezes a cândida filamenta na tentativa de escapar do interior do fagosto. Essas visenzimas têm a capacidade de degradar peptídeos com ação antimicrobiana, degradam vários tipos de proteínas, inclusive anticorpos e proteínas do sistema complemento. Então tem sido alvo dos nossos estudos. Uma outra linha que a gente segue em paralelo é a avaliação do potencial ou da capacidade dessas espécies em formarem biofilmes. Conforme acabamos de falar, a própria produção da SAPs pode ser um dos fatores desencadeadores da formação do biofilme. Então o que seria a definição, uma definição mais breve, mais simples dos biofilmes? Então são comunidades, conforme eu falei, tridimensionais que vão crescendo em tamanho e volume. Mas tudo começa com a adesão inicial da célula a uma determinada superfície. Essa superfície pode ser uma superfície biótica, como qualquer estrutura do nosso corpo, uma superfície viva. Ou pode ser uma superfície não viva, uma superfície abiótica, como um catéter, como uma prótese. A partir daí, o micro-organismo vai tentar aderir a essa superfície, vai expressar enzimas, adesinas, dos mais variados tipos que vão permitir essa adesão inicial. Após essa adesão inicial, teremos a proliferação, essas células vão crescer, vão aumentar em número. Depois dessa proliferação, passa-se a fase seguinte, que é a fase de maturação. As IFAs, começa-se a verificar agora uma alteração de morfologia, as IFAs começam a ser produzidas. Começa a haver a secreção de uma matriz polissacarídica, que é a chamada de matriz polimérica. Essa matriz, ela vai envolver todo esse conjunto de células, de IFAs que foi formado. Os micro-organismos estarão ali, de certa forma, aderidos e protegidos. À medida que o biofilme vai se tornando cada vez mais maduro, as células superficiais que são as células que estão na parte de cima, elas vão se liberando, vão sendo desprendidas dali e vão se depositando no entorno da região na qual aquele biofilme está sendo formado. A partir daí, essas células que foram liberadas, elas passam um tempo livre, em suspensão, até que elas encontrem condições de aderir novamente, começar toda a história de formação de biofilme de novo. Mas qual é? Aqui do lado, a gente tem uma eletromicroscopia de um biofilme, mostrando, a gente vê essa coloração esbranquiçada e um ou outro orifício mostrando ali que são os canais de água, porque os biofilmes, eles são comunidades altamente organizadas e altamente estruturadas. Chega a haver, entre aspas, divisão de funções, comunicação entre as células nos diferentes níveis e profundidades do biofilme, essa comunicação é feita através de mediadores químicos e ela é conhecida, essa linguagem, entre aspas, é conhecida como corum sensi. E as células, quando estão em biofilme, elas mudam, não só essas características morfológicas, fisiológicas, a expressão diferenciada de genes, então há todo um comportamento diferenciado. E sabe-se que, por exemplo, quando um fungo, no caso a cândida, encontra-se no biofilme, a dose necessária de antifúngico para matar esse fungo, para eliminá-lo, é de mil a cinco mil a dez mil vezes a dose necessária para eliminar o fungo quando ele não está em biofilme, quando ele está livre. Então, se, por exemplo, dois microgramas por ml fossem suficientes, o teste in vitro mostrou que dois microgramas por ml de fluconazol, essa é a unidade que a gente usa, são capazes de destruir uma determinada linhagem de cândida álbica, se essa linhagem estiver em biofilme, pode ser que eu precise de dois mil microgramas por ml, de vinte mil microgramas por ml, isso a gente sabe que convertendo em doses para administração em vivo, isso é totalmente inviável. E qual que é a grande preocupação nossa em relação a tudo isso? Porque já é sabido que em setenta por cento dos quadros infecciosos, os fungos, a gente podia até estender aqui, os micro-organismos de uma maneira geral, mas vamos deixar aqui nos fungos, as infecções fúngicas estão na forma de biofilme. Então, nesses setenta por cento dos casos, ou os fungos passarão quase praticamente todo o tempo nessa forma, ou eventualmente podem variar entre o seu estado livre e solto, que é o que nós chamamos de células livres em suspensão, que são as chamadas células planctônicas, ora eles estarão assim e ora eles estarão nos seus biofilmes. qual que é o fator complicador de tudo isso? É que ao longo do desenvolvimento histórico da microbiologia, os micro-organismos têm sido estudados e caracterizados como células, sempre células livres, como células independentes umas das outras, células livres em suspensão. Então, desde a primeira vez, né, que houve o relato da primeira observação microscópica dos micro-organismos, lá com o Antony Levenhuk, né, a descrição dos primeiros animalculos, os micro-organismos desde então passaram a ser estudados somente como células livres. Mas já Levenhuk, lá no século 17, ele já descreveu, foi ele o primeiro que fez essa observação microscópica, né, com as suas lentes de aumento, com os seus microscópios rudimentares, mas ele já descreveu essa capacidade de adesão dos micro-organismos, mas isso se perdeu ao longo do tempo. E todos os protocolos que a gente tem científicos que nos permitem avaliação de potencial de virulência, avaliação enzimática, sensibilidade a agentes antifúngicos, né, esses protocolos que são normatizados por agências internacionais como EUCAST, como CLSI, todos esses protocolos sempre se referem aos fungos como agentes livres ou planctônicos. Por isso que a gente tem visto, às vezes, muitos casos de falhas terapêuticas, porque eu faço o teste em laboratório, eu descubro que aquele fungo é sensível, mas o teste foi feito com a célula livre, não é com a célula na forma de biofilme, porque os protocolos estão padronizados assim, os protocolos estão normatizados assim. Eu faço a correlação daquele valor que eu obtive em vitro, pra descobrir qual seria a dose em vivo pra aquele paciente. O paciente é tratado com aquele antifúngico e não apresenta melhora, porque pode ser que aquele paciente, ou 70% das vezes, é provável que naquele momento do tratamento, o paciente estivesse com a sua infecção com seus fungos em estado de biofilme. Então, o biofilme é um dos grandes desafios na terapia antifúngica. É um dos principais fatores associados à questão da resistência clínica que nós falamos alguns slides atrás. Aqui, mostrando uma microscopia de varredura confocal, mostrando no quadrinho A que as células das leveduras, o aumento populacional, já que no quadrinho C é o início da fase de maturação, com o começo da produção das seudoifas e das ifas verdadeiras, e já que ainda é o biofilme formado, então essa parte amarela e laranjada são as células metabolicamente ativas, e o que nós vemos em verde aqui é a matriz polimérica que eu falei pra vocês, de ordem polisacarítica que dá o suporte, a sustentação pra esse tipo de estrutura. Diante disso, eu quero apresentar rapidamente, separei algumas pesquisas pra mostrar pra vocês, pra não tomar muito tempo, mas o estudo que a gente fez no hospital, no hospital aqui da cidade, esse estudo já está publicado, em que nós avaliamos amostras isoladas de pacientes com infecção fúngica, e amostras do ambiente hospitalar, mãos de profissionais de saúde, jalecos, interruptores, maçanetas de porta, fizemos uma avaliação, uma identificação dessas amostras, e pra nossa surpresa, 81% das amostras foram não-albicans, e apenas 18% a 20% dessas amostras que pertenciam à espécie albicans. De todas essas amostras, sendo albicans ou não-albicans, em torno de 75% foram capazes de formar biofilmes, e o mais preocupante, biofilmes de graus intermediários a elevados, porque quando os biofilmes são formados, a gente consegue quantificar o grau ou o nível do biofilme. Com certeza, biofilmes de graus intermediários a elevados são biofilmes muito mais difíceis de serem exterminados ou de serem eliminados. Um outro estudo que foi feito, a gente também trabalha muito com a associação de fármacos, fármacos com fármacos, ou bioativos com fármacos. Então, nesse estudo, a gente associou fluconazol a um bioativo natural com a tentativa de encontrar algum efeito cinérgico, né? Porque quando a gente define que há sinergismo na interação entre fármacos, é porque a gente associa dois ou mais compostos e a gente consegue ter um efeito potencializado, mas com a diminuição da dose, com a diminuição da concentração usada. E nessa associação que a gente pode, que a gente pode perceber é que nós tivemos uma redução de 75% do crescimento, do aumento populacional, né? Foi reduzido para a cândida e houve uma diminuição considerável também da concentração necessária de fluconazol. Mas um outro fator interessante que a gente verificou foi que, aqui nessa quarta imagem aqui, nós fizemos uma análise por microscopia de força atômica para análise da topografia de superfície das células e nós percebemos que embora tenha havido uma diminuição considerável da população, que realmente isso que interessa para nós, Reduzir a população fúngica, nós vimos que as células aumentaram em volume. Então, isso nos chamou atenção, que pode ser aqui a possibilidade de um provável mecanismo de ação, né? Na presença desse bioativo, houve um aumento do volume, de repente facilitando a ação do fluconazol, né? Essa é a nossa pergunta e isso nós queremos ainda descobrir ou estudar mais a fundo qual foi ou qual é esse mecanismo de ação. Muito bem, um outro estudo, uma outra frente que nós temos, né? Outro trabalho, vou mostrar só algumas partes para vocês, é que nós tratamos os nossos fungos com concentrações subinibitórias de antifúngicos. Então, nós fazemos os testes em laboratório, nós conseguimos determinar quais seriam as concentrações inibitórias, né? capazes de inibir o crescimento desses fungos e nós trabalhamos então com metade, com um quarto, com um oitavo, com um dozeavos dessas concentrações, de modo a tentar, entre aspas, provocar ou desafiar o fungo para entender como ele se comporta nessa situação. Isso, entre aspas, simularia, por exemplo, um tratamento profilático de um paciente de risco em um ambiente hospitalar, porque muitas vezes ele recebe doses abaixo da inibitória no sentido de evitar que ele venha a desenvolver uma infecção. Então, quando a gente desafiou, né, esses fungos, alguns dos resultados que a gente tem, quando eles foram desafiados, na verdade, a impressão que nos passa é que eles potencializam todo o seu arsenal de virulência, eles tentam, entre aspas, expressar tudo que é possível naquele momento para se manterem vivos naquela situação. Isso acontece, claro, com os fungos que têm esse potencial de virulência. Então, nesse caso aqui, os fungos foram, nós avaliamos os fungos livres, né, planktônicos, depois esses fungos foram fagocitados por macrófagos, nós avaliamos a capacidade desse fungo de expressar o gene SAP, protease do tipo 2, que é uma das proteases mais estudadas, ela tem potencial de imunomodulação, inclusive há estudos mostrando que a SAP 2 tem potencial para o desenvolvimento de vacinas, antifúngicas, e para o desenvolvimento de novos fármacos com a ação antifúngica, tendo SAP 2 como alvo. Então, nós vimos que quando interação com o macrófago ou quando tratados, quando esses fungos foram tratados com concentrações subinibitórias, eles produziram mais SAP 2, quer dizer, eles expressaram o gene em maior quantidade do que quando não haviam sido desafiados. então nem sempre esse pré-tratamento com concentrações abaixo da inibitória é satisfatório, então tudo tem que ser muito estudado, tudo tem que ser muito avaliado, porque a implicação direta, o desejo maior é sempre uma qualidade de vida, é a sobrevida do paciente e uma vida com qualidade. Para finalizar, nós temos uma outra linha que nós estamos investigando agora, como a gente sabe que no microbioma todos convivem, todos estão em interação, nós temos tentado investigar o papel das espécies do gênero lactobacillus em interação com candida albicans, tentando conhecer um pouco mais sobre o perfil de resposta antifúngica de candida albicans na presença do lactobacillus e na ausência e o quanto o lactobacillus interfere no potencial de virulência desse fundo, seja na expressão do conjunto de enzimas que a gente estuda, seja na capacidade de formação de biofibro. Então esse trabalho está em fase inicial ainda e era isso que eu gostaria de ter falado para vocês, eu gostaria de agradecer a todos os estudantes com os quais eu já tive a oportunidade de conviver, eles sabem que sem eles nada disso teria sido possível, agradecer a Unifal, agradecer ao meu instituto, as agências de fomento e um agradecimento especial à doutora Claudete, a nossa querida professora Claudete da USP São Paulo, foi minha orientadora de doutorado e com certeza quem tem a oportunidade de conhecê-la consegue desenvolver esse amor pelos fundos e pela micologia. mais uma vez meu muito obrigado a todos. Eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo, seu microfone, eu não estou ouvindo agora. Bom, pessoal, como nós vimos aí, os fundos, eles têm uma série de benefícios, mas nós temos aí também essa parte bem macabra, então nós temos que tomar um certo cuidado. Muito obrigada, viu, Amanda, por sua palestra, agora a gente vai abrir para algumas perguntas e vocês vão nos ajudar. O professor Reginaldo, infelizmente, não pode ficar com a gente, que ele tinha um outro compromisso, mas nós estamos aqui para tentar resolver essas questões aqui. Vamos ver se teremos algumas perguntas direcionadas. Bom, existe algum movimento no sentido de controlar o uso de antifúngicos de forma indiscriminada, como já é praticado com os antibacterianos? Vocês podem escolher aí entre vocês quem pode nos responder e nos ajudar nessa questão. Quer falar, professor? Não, eu vou responder, mas a Amanda pode complementar também, né? Eu não sei, dentro da área da vigilância, né, porque isso aí foi feito um projeto com a vigilância em saúde, né, para poder fazer o controle com retenção de receitas se tem algo assim, mas eu acho que, né, Amanda, a gente tem que fazer uma campanhazinha para isso, porque está ficando descontrolada a coisa, né? Isso que você apresentou, né, e o Reginaldo, o que eu falei não é muito ainda, porque também não é tão aberto assim, mas principalmente a parte de candidemia é um negócio complicado, né? Mas que eu saiba também não tem ainda, né, porque a gente não sabe nada nesse sentido, desse controle. Professora Amanda, você acha que o surgimento de outras espécies de cândida se deve também ao fato de que muitas tecnologias surgiram? O surgimento em si das espécies, a gente acredita que seja algo natural mesmo, né, no sentido dessa capacidade de virulência, no sentido de um comportamento diferenciado à pressão seletiva dos antifúngicos, porque muitas dessas não álbicans, ou elas têm resistência inata ao fluconazol, por exemplo, que é um dos azóis mais usados na terapêutica antifúngica, ou elas têm uma sensibilidade, elas têm uma resistência secundária, né, elas podem ter mutações de genes, elas podem ter superexpressões de genes que funcionam como bombas de fluxo, né, que são proteínas que ficam na membrana dos fungos e o antifúngico entra, a bomba de fluxo joga o antifúngico para fora, que o antifúngico não consegue ter acesso ao seu alvo no interior da célula. E, na verdade, Fabiana, a questão da, a questão das tecnologias, com certeza elas ajudam a nos mostrar que essas espécies estão aí, né, mais nesse sentido. Mas, com certeza, essas tecnologias têm sido fundamentais para nos mostrar essa realidade até então desconhecida, né, que sempre existiu, mas que nós, na verdade, não, sempre existiu desde essa pressão do uso, né, de antifúngicos, mas que nós não conhecíamos. Quer que eu respondi? Ela colocou ali um asteriscozinho falando de tecnologias de diagnóstico, ela corrigiu ali, acho que faltou. Ah, tá, eu acho que eu respondi nesse sentido, mas que eu vi ali na hora que ela escreveu. Ah, perfeito. Vamos ver mais algumas perguntas. Acho que a gente tem, a gente vai tentar, ó, uma pergunta do Tássio. Existem um potencial pandêmico? Pandêmico. Essa característica, né, de pandemia, tá muito associada, né, professora, professora me ajuda aqui com essa... Com essa capacidade de facilidade de transmissão, que é isso que a gente vê muito na questão dos vírus, né, essa facilidade de disseminação, portanto, de contágio. A gente não vê isso tão efusivamente com os fundos. Então, nesse sentido, a gente já ponderaria. Mas o que tem nos preocupado muito, Tássio, é a questão dessa multiresistência. Né, até então, nós temos uma candida álpica, ela resiste um pouquinho que é o fluconazol, nós temos uma lusitane que tende a ter uma sensibilidade diminuída a a flutericina, ou uma glabrata que tende a ter uma sensibilidade diminuída a algum azol. Tava bom. Aí vem uma candida áureis, né, por exemplo, que apresenta a multiresistência aos antifúngicos e nós já não temos muitos, porque o fungo tem uma semelhança metabólica muito grande com o ser humano, né, então tem uma dificuldade muito grande do desenvolvimento de antifúngicos que tem uma toxicidade seletiva. Então, são tóxicos para o fungo, mas são tóxicos para nós, então isso não dá certo. Tem que ser tóxicos seletivamente para o fungo. Então, nesse sentido, é a nossa preocupação do surgimento de mais espécies com esse potencial de multiresistência. Professora Amanda, existe algum relato de candida áureis no Brasil? E por ser um fungo multiresistente, qual o tratamento mais eficaz? Relato de candida áureis no Brasil. A gente acredita que documentado em artigo científico, eu ainda não vi, mas não vou dizer que não tenha. Até porque a candida áureis, ela foi, os surtos começaram agora a partir de 2017. O primeiro isolamento da áureis descrito foi de conduta auditivo no Japão, em 2009. Aí, um dos pesquisadores que mais estuda, né, tem estudos nessa área, ele foi revisitar uma coleção de micro-organismos de alguma região da Ásia, que eu não lembro qual, não foi o Japão, não, de algum outro lugar, e ele encontrou uma amostra da década de 60 com identificação equivocada. Ela era áureis, então quer dizer que o fungo já existe há muito tempo, então por isso que eu não posso dizer que no Brasil não tem. Com certeza deve ter e com identificação trocada, né, algumas áureis já foram confundidas com cândidas do complexo hemoglone, alguma coisa nesse sentido. E por ser um fungo multiresistente, qual o tratamento mais eficaz? O que a gente tem visto é que as equinocandinas, como caspofungina, anídola fungina, são os antifúgicos de escolha. Tem sido, né, os de escolha, principalmente para um ataque inicial na tentativa de controlar o quadro infeccioso. isso. Isso é o que a gente sabe até o momento. Perfeito. Vamos para mais a última perguntinha e o restante das perguntas nós vamos tentar resolver nos próximos microcasts. Doutora Clarice, fale um pouco mais sobre o grupo de IPB no Brasil no aspecto filogenético distribuição. Então, as duas espécies que acontecem no Brasil é o brasiliensis e o lutz. E em relação à distribuição, o pelutz ele é encontrado mais aqui na região do centro-oeste e na região de Rondônia. E o brasiliensis mais na região do sudeste ocorrem os casos na região onde ocorre mais na verdade na região sudeste e alguns pontos específicos no sul e pontos espaçados no norte essa distribuição. Só que dentro do complexo P-brasiliensis tem uma distribuição em toda do complexo na região sudeste nessa distribuição e também na região da Colômbia e Venezuela a gente também encontra para o P-brasiliensis. Essa distribuição da parte da filogenia. E tem sido discutido na verdade principalmente com essa parte molecular quem trabalha muito com isso é o professor Marcos Teixeira da reorganização na verdade desse complexo na verdade buscando na verdade ver se realmente é um complexo ou se são espécies realmente diferentes em relação aos estudos filogenéticos sobre o paracocidioide. O P-brasiliensis é que ele tem essas variações o Lutz eles não encontraram muito dessas variações não. Bom pessoal eu sei que muita gente fez perguntas e aí nós vamos ficar com esse gostinho de quero mais mas nós teremos outros micotalks pela frente e poderemos abordar mais questões pela frente e eu gostaria de agradecer mais uma vez as professoras professora Amanda professora Clarice muito obrigada mais uma vez agradeço por essa noite incrível e esse bate-papo sobre a micologia médica. Obrigada Obrigada Rosa prazer Amanda Obrigada pessoal Muito obrigada pela presença de vocês por terem ficado aí até agora com a gente e um grande abraço pra vocês espero vocês na próxima terça-feira às 19 horas um abraço pessoal boa noite